Essa é a segunda parte do filme Tokyo Ghoul. Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e comentar aí o que você está achando desse vídeo. Caso você não ver a primeira parte, o link também vai estar na descrição. Bom vídeo. Ah, lembrando que esse aqui é o filme da primeira temporada de Tokyo Ghoul. Depois de resolver tudo aquilo na Antecu, nós temos um plano para o resgate da Touka. Eu espero que ela esteja bem, sério. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu espero que o que aquele cara da CCG falou seja toda mentira. Que ela não tenha morrido. Que ela esteja bem. E eu vou resgatar ela. Eu vou resgatar a Touka. Bom, o que o Shimura falou para mim foi o seguinte. Que onde provavelmente a Touka está, não é bem o local da CCG. E sim, um lugar deles. Um pequeno lugarzinho deles. Um pequeno escritório deles ali. Onde eles cuidam. Uma pequena guarita deles. Então tem poucos da CCG ali. Tem muito poucos. Que aliás, aqui nessa cidade. Onde eles ficam. Não precisa ter muito. Já que aqui normalmente não tem muito ataque de gol. Então são bem poucos. Ele falou que eu tenho que tomar bastante proveito disso. Ele falou que não é para me segurar. E que não é para eu ter piedade. Porque o que está em risco é a vida minha. Vida e a vida da Touka. E com certeza eles vão fazer de tudo. Para a Touka confessar. Aonde fica o esconderijo dos gols. Se acabar contando. Ferrou tudo. Mas vamos. Aliás. Eu sou metade humano. Metade gol. O problema é que eu não consegui ficar muito tempo. Mas enfim. Tá, vamos. Eu só preciso saber para onde ir, né? Acho que é para cá. Ai, cara. Eu estou... Sabe quando você está com um mau pressentimento? Um receio. Não em questão da Touka. Mas que parece que é com você que vai acontecer algo, sabe? Eu não sei muito bem explicar. Eu estou com ódio ao mesmo tempo. Eu também estou com medo ao mesmo tempo. Porque querendo ou não, eu sou metade humano ainda. Então... A minha metade humano fala por mim em si agora nesse exato momento. Mas eu também tenho a minha metade gol. Que quer... Que é uma metade, tipo, turbulenta. Que quer dominar. Que quer... Sabe? Uma parte carnívora. Uma parte... Que quer partir para a ação. Ah... Eu não sei muito o que fazer. Eu só espero que a Touka seja bem. Só isso. Ela que me ajudou. Mesmo ela sendo daquele jeito ignorante, boba, imbecil e tudo mais. Ela tem um lado muito bom. Muito bom mesmo. E não posso negar esse lado dela. Sabe? Eu não sei mais o que eu faço. Parece que eu perdi o rumo, sabe? Eu só quero... Achar ela logo e... E acabar, sabe? Ela disse que não tem como ter uma vida normal. E ela tenta ter uma vida normal. É estranho. Porque não tem como ter uma vida normal sendo gol, sabe? Tipo... Mas a gente tenta e... E quando eu era só humano... Eu achava que todos os gols tinham que morrer. É estranho agora. Eu tinha medo deles. Mas agora que eu me tornei um... Ah... Eu consigo entender o lado dos gols. Quem é gol mesmo? Tipo, puro? Não é igual eu que... Eu não sei mais o que eu sou. Eu consigo entender que muitos têm um lado bom. A Anteico não merece ser destruída. A Toca não merece ser morta ou até mesmo torturada. Só em pensar assim eu já fico muito com muita raiva. Mas eu preciso manter a calma. O Shimura falou que é bom eu manter muita calma também. Ah, aqui é o hospital. Onde ele vem pegar... Sangue. E aqui também tem o Necrofet. Então, onde ele consegue pegar os corpos também. Eu não faço a mesma ideia como ele faz pegar os corpos. Parece que ele falou que quem... Cuida da área de sangue e necrofet também é um gol, se eu não me engano. Bom, eu não sei muito bem como que ele faz isso. Mas é bom saber que ele não mata... Não mata... Seres humanos, nesse caso. Ah, tá. Eu perdi totalmente o foco. Fiquei conversando aqui e perdi totalmente o foco. Tá. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Era perto do hospital. E eu passei pelo hospital. Meu Deus, eu sou uma anta mesmo. Boa. Boa, Kaneki. Boa, Kaneki. É assim mesmo que faz, Kaneki. Você é um imbecil, Kaneki. E eu tô me xingando aqui. Eu sou uma anta mesmo. Ai, eu preciso voltar lá no hospital. Mas eu não sei mais como vai pra voltar. Eu sou um imbecil totalmente. Ai, eu peguei a rua errada. Eu vou ter que voltar. Mas que droga, mano. Que droga. Eu me desliguei totalmente. Ah. Ai, que imbecil que eu sou. Na moral. Por que que eu fiz isso? Eu passei na frente do negócio e saí do negócio. Acho que é aqui. Não sei mais onde é. Aqui, hospital. Tá. É por aqui. Ele falou que próximo ao hospital. Acho que é em alguma daquelas estruturas. Ele falou que... Pra show desligar a tocha. Ele falou que tem um... 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 Não, vai, 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 vai. Essa é minha chance. Essa é minha única chance. Ai, eu tô aqui. Meu Deus. Que fedor. Não sei, eu tô mal também porque eu não... Não consigo comer carne, mano. Eu tentei já. O lado do gol meu tentou, mas eu não consegui. Ele falou que em algum lugar que tem uma entrada. Mas eu não sei aonde. Fede muito aqui. Fede muito. Meu Deus. Fede... Corpo... Podre. Aqui, aqui. Tá. Acho que é aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado nessas horas. Muito cuidado mesmo. Vai, vai. Já tô aqui, já dentro, né? Já tô aqui dentro. Não posso mais... Como eu vou dizer pra vocês? Correr atrás? Voltar atrás? Não, não. Com certeza se fosse a toca, ela não... Ela não ia voltar atrás. Só tem que tomar bastante cuidado. Às vezes eu não... Parece que eu sinto... Eu sinto alguma coisa aqui. Espera. Espera. Acho que a barra tá limpa aqui. Calma. Calminha. Tá. Parece que tá tudo limpo aqui. Limpo aqui. Meu Deus. Tem uns caras ali. Tem uns caras da CCG ali. O que eu faço? O que eu faço? Pensa, Kaneki. O Yoshimura falou que não é pra eu ter dó. Eu não quero fazer isso. Eu não tenho escolha. É a vida da touca que... 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 Que está em jogo. É a vida dela. E eu vi de perto. Eles vêm pra matar. Então... O que eu faço? Alguém me ajuda. O que eu faço? Aceite o seu destino. Deixe o ódio tomar conta do seu corpo. Se torne um gol. E me aceite. Tudo mudará. Sai, voz. Sei lá quem é você. Você me lembra muito a Ryzen. Some. Eu vou fazer do meu jeito. Vou desmaiar eles. Eu vou fazer do meu jeito. Desculpem. Eu não tenho escolha. Toma. Toma. Não. Toma. Caraca. Muito forte. Eu não imaginava que esse jeito é tão forte assim. Fui. O outro está desmaiado. Acho que eu matei aquele lá. Eu preciso... O que eu faço? O que eu faço? Eu matei. Eu matei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tive escolha. Tá muito difícil controlar isso aqui. Ao mesmo tempo que eu tento usar o menos de força possível, eu não consigo. Ai, tem mais um aqui. Ai, ai. Está aqui. Morre. Para. Ah. Eu quero saber. Aonde está a Touka? Ai, mais um eu matei. Tá. E aqui. Eu preciso... Eu preciso achar a Touka. Touka! 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 Não, não. Não está aqui. Onde está a Touka? Preciso rápido. Isso é rápido. Touka! Você está aí? Oi! Não está aqui. Onde está ela? Touka! Você está aqui? Ela também não está aqui. Estou começando a ficar preocupado. Estou começando a ficar muito preocupado. Onde está a Touka? Cadê a Touka? Eu não vou perdoar nenhum. Ninguém da CCG se fizer alguma coisa com ela. Ninguém! Eu juro por mim mesmo. Parece que está limpo aqui. Touka! Touka! Você está aí? Oi! Touka! O que aconteceu com ela? Nossa, eu estou ficando... Parece que eu estou ficando fraco. Não sei porquê. Agora ela fala que eu não como. Então eu não consigo ficar muito tempo. Touka! Você está aqui? Oi! Oi! Cadê? Nossa, eu não vou perdoar nunca. Eu nunca... Meu Deus! Que susto! Morre! 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 Ah! Ah! Sua vida aqui! Ah! Ah! Que susto! Ah! Alguém me ajuda! Touka, cadê você? Quem que ele está ali? Quem... Quem é você? Finalmente, então, pegamos a grande coelha. Anda, me fale seu nome. Fica muito calada, né? Me diga, onde é que fica o esconderijo dos gols? O que você sabe sobre o olho só? Você realmente não vai falar nada? É melhor você colaborar comigo. Senão eu vou ter que... É... Começar a usar modos um pouco menos... Vamos dizer assim que eu ainda estou calmo. Você vai acabar com a minha paciência. Ou você colabora comigo. Ou, infelizmente, eu vou ter que fazer coisas que eu não gostaria de fazer com você. Vocês são todo um bando de aberração. Então, você não vai me falar nada disso. Então, tá. Então, é assim. Vai ficar calada? Prefere morrer? Se o preço da minha... Se a minha morte pagar a vida dos outros? Então, eu prefiro. Então, infelizmente, vai ser dessa forma, coelha. É o seu fim. Não, 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 não! Ah, outro gol. É só o que me faltava. Acho que... Quem é você? Eu faço a pergunta. Quem é você? Eu? Eu sou a Moon. Um dos líderes da corporação, podemos dizer assim. Eu... Deixa eu adivinhar. Você já veio ajudar aqui a amiguinha. É óbvio. Eu vim resgatar ela. Olha só o que me faltava. Mais um. Pelo menos assim, o chefinho vai ficar um pouquinho mais feliz comigo, né? Eu não sei o que é você, mas... Solte ela! Quem vai me obrigar a fazer isso? Por que eu faria isso? Eu finalmente peguei a grande coelha. Eu vou fazer isso. Ah, você? Sim, eu vou dar um jeito de fazer isso. Quem é você? Eu sou o Gol de um olho só. Ah, finalmente. Eu sempre soube que eu era habilidoso. Então eu vou finalmente usar minhas habilidades reais contra você. Disseram que você é um tipo raro ou alguma coisa assim do tipo. Eu não sei o que você quer. Mas eu não vou deixar você continuar fazendo isso com a touca. Se for preciso, eu... Eu... Eu mato você. É. Então é, coelha, finalmente eu vou testar... Eu vou... Finalmente nada, né? Que é essa a primeira vez que eu o vejo. Mas então eu vou testar o poder desse seu amiguinho aí. Você começa ou eu começo? Cara, por que você faz isso com nós? O que nós dizemos pra você? Nada! Que parte de... Que parte de aberração você não entendeu? Vocês comem outros humanos. Vocês se alimentam da gente. Mas nós é diferente, cara. Nós não faz isso. Como assim nós não faz isso? Gol bom é gol morto. O que vocês pensam assim? Nós também já foi humano. Não sei se você sabe. Nós também tem sentimento humano. Vocês já foram. Sentimentos humanos? Vocês pegam e se alimentam de outros seres humanos como se não fossem nada. Mas não são todos que fazem isso. Infelizmente, vocês todos terão que pagar então por essa pequena minoria que você tá dizendo. Então eu vou ter que acabar com você. Mesma coisa que eu fiz com a sua equipe lá embaixo. Ah, então vamos ver, garoto. Do que você é capaz? Vou dar um jeito e mudar esse seu pensamento. Pra que fazer isso? Por que você caça nós? Nós tá quietos. Nosso lugar. Nosso canto. O canto de vocês? É. Quantas famílias vocês não acabaram? Vocês trucidam? Vocês desmembram os seres humanos somente pra se alimentar deles? Eu já falei. Eu, ela, nossa organização. É tudo diferente. Diferente? Não existe isso de diferente. Se você não atacou um familiar seu, um amigo, um companheiro seu, eu não duvido nada. E eu sou humano? Humano? E essas cagunhas é atrás de você? O que isso diz que você é humano? Eu não sei dizer o que é isso. Fala isso. Eu não sei como eu vim pra aqui, mas eu sou humano. Então tá bom. Explica isso quando... Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Mas infelizmente você e ela, pra vocês, acabaram. Não, não tem como você soltar. Para, cara. Pensa no que você está fazendo. É assim que... Eu já pensei. Pensa no que vocês estão fazendo. Vocês estão eliminando a humanidade. Vocês estão colocando terror aqui. Vocês caçam e fazem experimento com nós. Já me falaram sobre isso. E vocês desmembram? Vocês matam seres humanos civis comuns? Mas por que vocês fazem experimento com nós, então? Hã? Me diz! Me diz! Isso você não precisa saber, pequeno. Eu não sei se você sabe. Você só precisa saber... Você não precisa saber... Na realidade, você não precisa saber de mais nada. O seu fim, o fim da coelha é aqui. Não. Eu não vou me render. O que vai acontecer se eu me render aqui? Vocês vão me matar? O que vai? Vão me torturar? Antes, obviamente, fazer alguns experimentos. Porque, pelo que me disseram, um gol de um olho só é uma coisa super rara, não é mesmo? Eu não sei se você sabe, mas eu já fui humano. E hoje em dia você os devora, não é mesmo? Não. Eu não me alimento de nenhum humano. Eu nunca vou me alimentar de humano. Nunca! E como eu posso... E como eu posso ter certeza disso? Porque até hoje eu nunca me alimentei de humano. Isso está vindo de você. Cadê as provas? Prova? Não preciso provar. Não tem como eu provar. Vocês não... Não dão a mínima pra nós. Vocês só querem saber... Vocês são pior que gols. É isso que eu descobri na CCG. Vocês são piores. Vocês se aproveitam. Piores que gols? Você disse isso mesmo? Sim. Você... Vocês gols já pararam pra pensar que ao matar um homem de família, vocês estão acabando com uma família inteira? Eu já disse que eu sou diferente. O que você é então? Cara, solta nós. Solta eu a touca. Vai ficar... Solta eu e ela. Nós somem daqui. Nós somem daqui. É, vocês somem daqui. É. E vão aterrorizar o resto do mundo. Não. Ah, não. Imagina. Não, não. Eu sei do problema que vocês têm pra se alimentar, mas me fala uma coisa. O que justifica vocês tirarem uma vida? Nós precisamos se alimentar. Uma coisa. Nós estamos em guerra. Vocês não deixam nós em paz. A gente não deixa vocês em paz? É. Então vamos pegar as notícias por aí e parar de ouvir que tal pessoa foi estrangulada e foi devorada por um de vocês. Então vocês têm que caçar esses gols. Não nós que tá quieto no nosso canto. E como a gente sabe quem são esses gols? Eu não sei. Como a gente sabe quem são esses gols? Eu não sei. Você não tem que defender a população? Não tem que defender os humanos? Eu lutando aqui com você, eu não tô defendendo a população? Eu não sei o que você tá fazendo, mas isso é errado. Você sabe disso. É errado isso que vocês fazem. Não é legal ficar preso e ser no experimento e depois ser morto. Sendo que muitos de nós nem tem culpa. Muitos de nós só querem se esconder. Você acha que é fácil nós ficar saindo da noite? Não poder sair de dia? Não ter uma vida normal? Você não sabe o que é isso. A culpa não tá de vocês, é só isso que eu sei. É? Não. Não tem jeito mesmo. Então me fala. Não quero matar você. O que você tem de diferente dos outros gols? Eu já falei. Eu sou humano. Humano? Sim. Então tá ok, humano. Então vem aqui e me mostra sua humanidade. Tem como. Eu tento. Eu tô tentando conversar com você. Eu não quero matar você. E o engraçado é que você chegou aqui já com a sua cagone toda preparada. Era isso ou seus coleguinhas me matar? Meus coleguinhas te matar. É. Você já pensou. E o que me garante que os meus colegas não seriam atacados por você? Eu... Eu... Eu tentei conversar com eles. Você viu o tanto de prejuízo que a famosa coelha deu pra gente? Não. O que que ela fez? Ela... Ela destruiu. Ela... Ela conspira contra a CCG. Porque nós só quer viver em paz. Vocês não deixa. Vocês já pararam pra pensar? Olha a fama da coelha. Ela é famosa pelo que ela faz com a gente. Não é assim. Nós tem medo de vocês. Nós tem que vestir máscara. Nós tem que se esconder. Eu só queria ter uma vida normal. Vocês não deixa. Quando a gente descobrir... Eu vou acabar com você aqui. E a partir daqui... Eu vou fazer experimentos. Com você. E a coelha vai passar pra gente todas as informações que a gente precisa. Você por ser um gol de um olho só. Um gol raro. Você vai provavelmente virar cobaia. Ratinho de laboratório. Não. Porque eu sou. Você queria saber o que eu sou, né? Não queria? Uhum. Eu sou metade humano. Metade. Gol. Eu não queria fazer isso. Touca? Oi. Você consegue se mexer? Sim. Você tá bem? Ele não. Ele não fez nada. Como que você foi capturada? Tá todo mundo preocupado? Eu não sei. Realmente eu não sei. A Iná me falou que você tava lá na... Lá no... Na coisa, sabe? Sim, eu tava lá no Anteipu. Não. Ele pode tá ouvindo. Não sei se ele... Ele parece que só desmaiou. Eu não matei ninguém. Eu não consigo matar ninguém. Então todos estão desmaiados. E nós temos que sair daqui logo. Porque... Provavelmente vai vir alguém aqui. Mas você não sabe nem fazer isso direito, cara. Ah, eu não vou matar. Eu já falei. Eu sou endo-humano. Você não... Desculpa, mas talvez você não entende isso. Tira essa cagunha, então. Como? Eu não sei o que eu tô fazendo. Tô com uma voz veio na minha cabeça. E eu falei... Tá, tudo bem. Eu deixo um pouco. Ela tá meio que dominando um pouco do meu corpo. Ela tentou matar e tentou comer, mas eu não consegui comer. Daí eu não sei o que tá acontecendo. Olha aqui pra mim. Tô vendo, mas ó... Me diz, o que aconteceu? Você tava lá no coisa e eles vieram e... Então eles sabem... Sabe quando a gente tá seguro? Eles não sabem que é antigo, é... Sim, a gente tá seguro. Mas eles estavam te rastreando? Então, tecnicamente... Eles não estavam. Não? Foi um palpite. Não sei como. Mas foi um palpite. Foi alguém que decidiu, então, que possibilidade você... Era coelho e eles acharam. Acharam. Mas como é que você fez pra fingir que não era você que... Então, eu não... Como você se... Eu não falei nada. Simples. Você veio e daí depois se transformou na coelha sem eles perceberem? Não, mas eu vim. Na hora que eles trocaram. Que tava um outro segurança aqui. Ah, entendi. Na hora que veio o Amon. Que a segurança aí, o Amon veio. Entre esse tempo eu botei a máscara. Entendi. Mas o que você fez com outro cara? De saber sua identidade verdadeira? Não diz se você matou ele. Ninguém precisa saber, não é mesmo? Meu Deus. Já tô vendo barulho de copos. Não tem como. O Togunha vai ter que pular. Tem um helicóptero vindo lá. Não vai ter que pular. Vai, 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 vai. Togunha, vamos logo. Tá, já que não tem ninguém aqui. Vamos fechar isso daqui. Hoje o Muro não vai ligar. Hoje ninguém vai vir. Sabe por que hoje ninguém vai vir aqui? Por quê? Porque hoje é o último dia do parque de diversão. Aí tá de graça. É, ué. Agora tá de graça, viu? É, claro, né? Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Ah, vamos. Não. Mentira, tem. Porque eu trabalho aqui, né? Obrigado. Porque eu não tenho nada, não. Eu trabalho aqui também, mas você só faz o descravo. E não me dá dinheiro. Apesar que eu tomo muito café, então deve ser por isso, né? Ah, mesmo assim. Quanto café do teu salário? Nossa, mas o meu salário é uma porcaria mesmo, então, né? Então. Ou o café que é muito caro. Eu tomo café, eu tô passando o dia inteiro tomando café, não reclama. Ah, eu tenho fome, mas. Tu toma uns 20 cafés por dia. Eu tenho fome. Não pode ter fome? Come carne. O que? Guarda-se, trouxe isso doido da cabeça. Sobre normal, uma pessoa andando com um braço no meio da rua. É assim? É, muito normal. Estamos em época de Halloween mesmo pra você fazer isso. É, mas normal do que tu pensa. Não, não. Não, não é normal não, tá? Pode ter certeza que isso não é normal. Isso é coisa de pessoa louca. Quando tu começar a diferenciar o voo de humano, tu vai ver. É muito mais normal do que tu pensa. É, muito mais normal, obviamente. Porque, né? Não é 100%, 99% da população não é humana, né? Subnormal isso. 75%. Onde você tá indo? O que é isso aí? Ai, bati minha cabeça aqui. Não, é pra cá. Eu não sei pra onde é que eu parto. É pra cá, biaça. Viu? A pessoa que mora há anos aqui não sabe nem onde fica um parque de diversão. Claro, não. Eu não gosto. Eu tô com saudade da minha casa. Você vê que minha casa era casa ali, ó. Aqui ali, ó. Qual? Essa aqui na frente, que é? Essa aqui vendeu. Não, eu vendi. Vamos invadir. Você sabe que quem comprolai foi um cara da CCG, né? Vamos conseguir essa. Então, né? Guarda bem. Você não morre? Eu não. Eu não morro. Mas falando nisso, será que ninguém vai desconfiar de você, não? Já que a primeira vez você foi capturada lá, como suspeita? Não. Não, né? Eu tava com máscara. Ah, é verdade. Ah, e outro cara que você acabou eliminando? É. Vou falar uma verdade pra você. Quem que é o prefeito dessa cidade aqui? Não sabe? É uma boa pergunta, eu não sei. Ah, entendi. Porque... Embaixo é bastante obra, né? Não, essa obra tá desde que eu me mudei pra cá. Então... Espero que um dia isso seja resolvido. Cadê esse parque que nunca chega mesmo? Será que eu tento ir pro caminho? Será? Não, não sei. Hum? Eu não lembro, né, que é o parque. Eu não costumo ir em lugares de diversão. Ué? Porque eu tenho que trabalhar e me alimentar. Ué, você não tem folga, não? E estudar. Eu fico estudando e antes não folga... Eu também estudo. E ainda ajuda ainda a me aler. Olha só. O que? Então. Mas tu não trabalha como eu. Trabalho? Porque tem que trabalhar servindo cliente. Tu vira tudo se tu for servir cliente. E coloca o café deles. Acontece? Tá vendo? Depois reclama que não vinha salário. Coloca o café dos clientes e quer ganhar salário. Não, não tem culpa de ser desastrado e derrubar tudo. Ah, Vitor. Tá, e tem culpa de tomar o café dos clientes? Não. Eu experimento para quando eles falarem assim... Senhor atendente, o café hoje está muito bom. Aí eu falo, hum, está muito bom mesmo. Entendeu? Claro, isso acontece umas 30 vezes por dia, né? Eu tenho que experimentar para ver se aquele café está no ponto para o cliente sair satisfeito. E daí você toma todo o café e tem que fazer um novo, né? Não, mas daí o café está bom o suficiente para o cliente, entendeu? Tá, mas aí você tem que experimentar o novo? Não, porque eu já experimentei. Ah, tá, mas ele é novo, não é adiante. Não, é o mesmo, é a mesma característica feita do antigo, é o mesmo daquele. Ah, tá, tá bom. Vou fingir que acredito. Vou fingir que tu não toma todos os cafés. Claro que não. Imagina se não. Não, não é só eu que tomo café lá, não. Não toma todos os que eu sirvo, tu não toma. Não, toma. Aí, ó. Ah, mas... Você quer ter mais gente aqui nesse parque? Ah, deve estar lá dentro também, né? É, porque agora que eu lembrei, é adiante. É, é verdade. Não tem mais a portaria cobrando aqui, ó. Tá vendo? Sim. Tá tudo aberto, ó. E agora é adiante. É verdade, ó. E agora é adiante. E agora é adiante. E agora é adiante. Ah, meu Deus, não é por aqui, não é por aqui. Ah, invadiu não, você já invadiu. Eu? É, ué. Tu não foi na frente, né? Tu não queria, não deixei o saco para ir no parque, né? Não. Imagina se não. Ah, mas é legal, vai dizer que você não gosta. Nossa, tá cheio de gente aqui mesmo. Para, vamos dar uma olhada aqui no mapa, vamos ver. Posso olhar o mapa? Não. Por quê? Sai na frente! Vou te dar um casacudo. Aqui, ó. Ih, mas o mapa não tá aparecendo todo o parque aqui. Tem que indicar o mapa de direção. Tá aparecendo mais a rua do que o parque? Não, que zoado. Tudo bem, né? Ih, já tem uns caras de namorico ali já. Não é? Tem um caras de namorico? Não estou entendendo. Tá louco? Não, estou doido mesmo. Estou brincando. Eu prefiro ficar com uma pera do que com você. Aqui, ó. Essa moça é bonita, aqui, ó. No caso dela, tá. Tchau, vai embora. Ai, grabei. Ó, vamos... Na... Naquele brinquedo de russa. Não ia ficar com a moça. Não, aquele brinquedo... Esse brinquedo aqui, ó. Está na sua frente, esquece o seu nome. Essa moça é russa? É, vamos, né? Vamos, para cá, eu acho. É, se dá. Mas eu tenho medo de altura. Ah, aí o pobre não é seu. Obrigada. O quê? Não, medo de altura. Medo de altura. Você tem medo de altura? Sim. Me põe. Quem tem medo de altura aqui? Eu. Ah, mas é um bebejão chorão mesmo. Vamos. Ó, eu clico aqui. Aí tem que apertar a alavanca do lado aqui. Apertei. Foi. Uhul. Sim. Você está na minha frente, não vale. Vai cair. Vai sim. Vai sim. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Ferrou muito. Ah, está caindo. Por que o chão é mais rápido que o meu? Ai, eu vou bater com a cabeça. Ah, não, não bate, não. Eu não acredito. Eu estou com medo. Eu não estou vendo nada. Socorro. Cadê você? Estou dando uma caverna. Me dá a mão. Estou na caverna também. Eu não consigo te ver. Eu já estou na caverna. Cadê você? Eu também. Eu estou no meio da caverna. Ih, fomos se separados. Acho que não vai se encontrar um dia. Estou saindo da caverna. Estou saindo da caverna. Eu também. Eu estou quase acho. Uhul. Uhul. Eu acho. Meu Deus. Onde é que eu estou? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu estou com o maco. Ferrou. Eu estou com o maco. É sério. Está muito... Meu Deus. É muito medrosa. Meu Deus. Ah, eu sou medrosa, né? Ah, acontece. Está muito escuro isso aqui. Onde eu estou? Nossa. 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 Meu Deus. Meu Deus. Você está subindo muito rápido. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Tonto. Eu estou com medo. É muito... Muito bom. Eu acho que acabou. Não. Acabou não. Socorro. Ai, cara da minha mãe. Tom, que cadê você? Ah, você está aqui atrás de mim. Agora vai. Vai. Agora o carrinho deu um... Eu achou uma tocha. Eu estou com medo. O que vai acontecer? Você está com muito devagar. Eu também estou com medo. Mas acho que acabou. Não. Não acabou. Por que você está indo mais rápido que o meu? Agora eu estou indo rápido também. Meu Deus. Ai, ferrou. Meu Deus. Ai, não. Errou muito. Vai. Vai. Ai. 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 Eu estou com medo. Eu estou com medo. Está indo muito rápido. Tô ficando com medo. Ai. Está indo muito rápido. Ai. Por que você está me vendo por aqui? Não. Deus. Eu estou voltando no Brasil. Vai. Ai. Você está voltando. Não. Eu estou indo. Ai. Deus. Eu estou voltando. Ai. Vai empurrando eles. Nossa. Tem um monte. Vai. Eu estou indo. Vai. Vai cair. Devagar agora. Agora está devagarzinho. Agora chegou. Vai que está acabando. Está acabando. Não. Não. Não vai de novo. Não. Ela foi de novo. Ela está voltando. Ela ficou presa. Eu vou ter que chamar o segurança. Ela ficou presa. Deixa eu desligar o trilho. Deixa eu desligar o seu trilho aqui. Pronto. Só você voltar, touca. Ela ficou presa nos trilhos. Não, alguém não quer voltar. Mas tem que passar caminhando. Falta antes que vem alguém cair. Nós é atropelado. Ou algum do... Ai. Tira eles caindo aqui. Tira. 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 Tudo bem? Pronto. Tira eles caindo aqui. Ninguém vai perceber o que aconteceu. Tá. Pula. Tira. Eu estou aqui. Ai. Que legal foi. Nossa senhora. Mas eu sei que tem outro, sabia? Só que o outro é mais assustador. É? Ah, eu não tenho medo. É aquele ali. A casa do terror. Eu não tenho medo. Eu tenho. Ah, mas é muito medroso mesmo. Eu sou mesmo. Vai deixar. Se você estiver chorando de medo, eu vou dar muita risada. Eu não vou chorar de medo. Não? E será que eu tenho que ir praxar na água pra ir por aqui? Eu não sei. Não diz nada como que é. É por aqui, ó. Dá pra pular? Dá, ué. Eu pulei. A casa do terror. Eu peguei uma tocha lá no meio do caminho onde eu estava indo. Eu acho que não vou sentir falta, né? Eu estava com muito medo. Eu vi que a tocha lá. Eu arranquei ela e peguei pra mim. Prontou. É só nós pôr aqui e embora. Eu vou ir. Aí você vem. Vai. Fui. Eu acho que está tranquilo. Está tranquilo. Ai. Nossa senhora. Eu achei que ia arrebentar a minha cabeça. Ai. Ai, socorro. Ai. Eu estou pegando fogo. Não. Apaga. Apaga. Eu estou pegando fogo. Ai. Ai. Apaga. Isso aqui queima de verdade. Você está pegando fogo, criatura. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Acabou. Eu sou isso. É só pra gente pegar fogo mesmo. É só pra pegar fogo mesmo. É só pra pegar fogo mesmo. Não gostei desse brinquedo. Eu vou reclamar pro gerente. Fazer o gerente desse lugar aqui. Pode reclamar. Acorda o gerente. Eu só queimei minha roupa. Queimei minha roupa. Valeu. Queimei minha roupa. Ah, não cheguei a queimar minha roupa. Eu queimei meu braço. Eu queimei minha roupa. Ah, agora eu molhei meus sapatos. Ah, achei que ia ser mais divertido. Eu também achei. É, parecia ser mais divertido. Mas não foi divertido não. É, parecia ser mais assustador. Eu ia muito mais assustador. O outro foi bem legal. Aham. Muito legal. Até porque eu buguei no trilho. É, você ficava... Ih, de botando. Ih, de botando. Ih, de botando. Ih, de botando. Hum. Vamos a um outro lugar. Eu vou dar foto aqui. Tem outro lugar. Eu descobri que tem uma piscina pra cá. Quero ver? Vou mostrar pra cima. Tem? Eu sabia. É, só que lá também tá tipo de graça. Eu não sei se... Eu não tô entendendo. Ué? Quê? É, dia das preciosas de graça? É, ué. Por que tinha isso aqui não? Eu também não. Fiquei sabendo porque apareceu na notícia. Ah, tá. Aqui eu não vejo muito noticiado porque eu fico trabalhando. Ah, eu vejo. Eu só não lembro pra onde... Ah, lá. Achei. Ih, corre. Tchau? Achei. É pra cá. Talvez seja legal. Tomara. Tu sabe nadar? Um pouco. Ah, tá. Porque se fosse não ia rir da cacara e ia falar que ia morrer afogado. Mas eu não vou morrer afogado. Tô em segurança. Tá, e se não tiver? Se não tiver em mel. Uma piscina que tem um monte de gente. Só não tem um monte de gente dessa vez porque todo mundo tá no parque. Mas daqui a pouco vai lotar aquela piscina ali. Ah, tá. Previu o futuro agora? Não, mas sempre lota tarde, né? Ué, não sei. É porque o parque fica lotado, já que é o último dia. Então, depois que o parque fechar, ele vai fechar hoje mais da tarde, a piscina lota. Eu só queria saber como é que é. Mas a piscina não fecha tarde? É, mas a piscina fica aberta o dia inteiro. Você nunca fez aula de natação aqui, não, menina? Não, eu aprendi a natar no Rio de Janeiro, sozinho. Tá. Ah, tá. Sozinha no Rio. Ei, coitado. É. Ah, eu venho pra cá. É nada. E chega, Mu. Vem. Hum. E é que tem piscina aqui, tem piscina ali e tem um trampolim. Eu achei a piscina perfeita pra ti, Kaneki. Onde? Isso lá pras crianças. É bem rasa. Fica aí. Eu vou pular aqui. Só que eu não trouxe roupa. Vai. Como é que eu vou aqui? O que é que eu vou aqui? De novo. E já se molhou todo mundo. É verdade, né? Ah. Uh. Eu vou pular aqui de cima. Eu vou pular aqui de cima. Vai, então. Pensando bem, acho que eu vou deixar um pouco. Não, eu vou pular lá de cima porque eu sou louco. Mas é muito alto. Não é, não. Olha isso. Eu tô com medo. Quer ver? Olha ali pra você ver como é alto. É, vou pular. Toca. 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 Toca, você vai conseguir nadar? Toca, não vou conseguir nadar. Toca. 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 Sobe. 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 Da sua mão. Foi. Foi. Toca, você não falou que você devia nadar? Eu sei, mas Tucci me jogou lá de cima. Ué. Você é louco? Desculpa, achei que você sabia nadar. Eu sei, mas não se uma pessoa me joga lá de cima. Então, você tá de papo comigo, né, Toca? Você tá de papo comigo, né, Toca? Você não sabe nadar, né? Ai. Toca, você não sabe nadar, Toca? Eu sei nadar. Ela sabe nadar. Olha aqui, eu tô brincando. Eu tô brincando. Tô brincando, tá? Você sabe nadar. Então, nada até lá, então. Tá vendo? Tá vendo? Parece aqueles peixes que tá fora d'água. Nossa, eu falei, então eu preciso ir na minha casa. Tchau. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Toca, eu tô brincando. Tô brincando. Toca, eu tô brincando. Volta aqui. Vamos lá no parque, então, antes que feche. Última vez. Vai. Roda o gigante. Uhul. Quem quer? Não é pra ficar brava. Ah, vou te jogar também na piscina. Ah, acontece. Minha mão escorregou. Ah, escorregou. Me vai escorregar com o tapa que eu vou te dar também. Não, ai. Bora. Agora, era pra onde o pai? Era pra cá, né? Era pra cá. Era pra cá. Tem que vir aqui. Ah, não lembro. O que? Tá com ele frio. Não tô com frio. Eu tô com frio. Tá com frio. Eu não teria me molhado? Que? Se você tivesse me jogado na piscina. Ah, mas acontece. Piscina é pra se molhar, não é? Não existe piscina seca. Não de roupa. Vai ter que você trouxe traje pra mergulhar. Ah, eu não pretendia ir na piscina, né? Não, eu também não. Mas eu tive essa grande ideia. Ah, não é todo dia que... Não sei, da próxima vez eu vou trazer roupa de banho também, então. Mas vai saber qual... Eu mando roupa. Opa, pegou o caminho em rádio. Ah, isso não consegue entrar. Não sei, é isso que ali antes era pra comprar o bilhete. Mas eu lembrei que hoje tá de graça. Tá, a roda gigante fica pra onde? É, é só olhar aí e vai ver uma roda gigante. Olha aqui, ó. Já vi ela. Lá. É uma roda gigante, mãe. O nome já fala. Ela é gigante. Mas é que tem um monte de coisa gigante aqui, tipo essa montanha russa. Ah, isso é verdade. Ah, mas... Ah, dá pra ver. Ela é branca. Meio destacada. Ah, mas é aquele brinquedo do lado dela. Ela é gigante e é branca. Ah, mas não é redondo. Mas ainda é gigante e branca. Mas ainda não é redondo. Vai ter esse gante e branco. Ah, vamos lá. Entra. Deixa eu parar. Subi lá em cima. Eu cansei, toca. Você cansou? Cansei. Eu cansei. Foi divertido, não foi divertido? Foi. Ih, eu falei que ia ser divertido. O pessoal tá tão bonito. É, mas já tá indo. Dá pra ver muito, toca essa casa verde aí na frente. Dá pra ver um pouquinho. É que eu gosto de ser vacinho, aranja, roda. Já tá ficando noite, já sinto muito. Mas acho que o Deus do céu não tá gostando dessa ideia, não. E acho que nós já tá na hora de voltar, né? Sim. Ô, toca. Hum, sabe como você? Que? É. Você é legal, sabe? Você me salvou várias vezes. Não. Apesar que eu que salvei você a última vez. Uma, comparada às vezes que eu te salvei. Mas, você me bate. Mas não é cheio, eu gosto de você ainda. O que é? Não. Não posso coxar de você? Não sei. Que besta. Eu amo você, toca. Ai, mas hoje o dia tá lindo pra caramba. Eu não sei o que fazer quando eu chegava na Anteku. Eu tô com uma péssima vergonha. Eu estou muito vergonhoso. Por que eu tô em vergonhado? Porque o imbecil aqui, a Anta, vai falar aquilo pra tocar. Eu não sei como eu vou olhar pra ela. Ah, eu vi que nada aconteceu. Nada aconteceu, né? Nada aconteceu, nada aconteceu. Aquilo foi o momento. Então, nada, nada disso aconteceu. Mas já tô vendo que o Shimura tá ali. Um, dois, um, dois e... Ah, vamos lá. Oi, Shimura. Oi, Kaneki. Você quer um café? Ah, quero, 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 quero. Por favor. Ok, vou pegar aqui. Ai, pelo jeito não tem ninguém hoje aqui. Opa. Dá um café aqui. Obrigado. Ai, pelo jeito não... Cadê todo mundo? Toca, Nami. Pessoal todo. Ah, a Toca saiu com a Hinami e a Ryoko. Ryoko? Quem é Ryoko? É. Ah, se você não conheceu ela, Ryoko é meio que a mãe da Hinami. Ah, a mãe da Hinami. Todo mundo fala bem dela, para não pensar que fala que ela é uma pessoa muito legal e gentil. Queria conhecer ela. É. Ela é uma pessoa gentil mesmo. É, eu comecei a trabalhar aqui, mas eu nunca vi ela. Ah, que bom que eles saíram. Mas, me fale uma coisa. Por que todo mundo fala desse tal gol de um olho só? Gol de um olho só? É. Ah, o gol de um olho só é simplesmente um lendário gol. Ele é conhecido como Coruja. O gol mais forte de todos. Ele é o mais procurado pela CCG, mas é uma lenda. Ninguém sabe onde ele está. É que todo mundo fala dele de um jeito que dá até medo. Fala que ele é muito forte e é procurado em sei lá o quê. Tem tanto um cara a mão, alguma coisa assim da CCG, quando eu dei aquele negócio que ela foi sequestrada. Ele falou que eu era o gol de um olho só, mas... Você é o gol de um olho só? Não, eu não sou o gol de um olho só, né? Só que ele confundiu porque eu tenho um olho só de gol. Entendeu? Ah, deve ser algo engano. É, ele se enganou, mas... Eu daí eu fiquei isso na cabeça, porque que todo mundo procura esse gol de um olho só, sabe? Uhum. Aí isso ficou na minha cabeça, eu queria muito bem saber quem ele é... Ela... Ele. Mas... Outra coisa, já que... Só tá nós dois aqui? Só nós dois, infelizmente, né? O movimento dois tá... Tá fraco. Ah, tá. Então dá pra eu conversar melhor, sabe? Fico pensando assim, o Shimuro, por que que isso aconteceu comigo, sabe? Porque, tecnicamente, eu não nasci igual. Você, ou a Touka, ou o Hiname, que já nasceram como um gol, sabe? Eu era humano. E... De um dia pra outro, por algum motivo, quando a Heise me matou, porque eu sei que ela me matou, foi muito... Pra mim, ela me matou. Eu acordei como um gol. Nossa, deve ter sido bem estranho mesmo, né? Sim, não... Não... Eu fiquei pensando... É como se você fosse uma formiga e, do nada, acordasse humano. Você nem sabe o que fazer, né? É, foi basicamente isso. Eu não sei o que acontece, então... O que que eu devo fazer? Sei lá... Eu sei que parece ser que é um gol há anos, e parece que foi um dos primeiros gols. Pela idade, dizia muito mais. O que que você acha que eu devo fazer? Porque eu tô muito confuso. A gente não é perfeito, mas... Acho que eu vou te dar uma dica que... Uma dica só, né? Você tem que se acostumar. Ninguém... Você, principalmente, que é humano, você tem costume totalmente diferente, assim. Então, você tem que meio que ir levando a vida, né? É, que é tipo aceitar, né? A touca já falou isso. Vai ser difícil. É, é difícil. Sabe, é um outro mundo. É como se eu entrasse em um outro mundo, sabe? Sei, sei. Eu entendo. Mas, enfim... É estranho. Ai, é difícil. É difícil. Café tá bom aí? Tá, 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 tá. Já tá acabando já. Pelo menos... Alguma coisa de humano eu posso tomar, né? É. Bem humano até, né? O café. É, é. Única coisa... Ai... É difícil. É difícil. Não tem nada de legal pra me falar, assim? Sei lá. Sobre a CCG, alguma coisa? Eu tenho alguma coisa pra te falar sobre uma organização. Organização? Ah, é mesmo! Tinha falado... Eu ouvi falar pela touca sobre uma organização... Alguiri? É, essa mesmo. Essa mesmo aí. Eu fiquei meio... Que organização doida é essa? Tipo, eles são do bem, são do mal? Não, então... Ela é uma organização peculiar... Ao mesmo tempo, ela é, digamos, meio que do mal, né? Hum... Mas também, ela tem o seu conceito do bem, que é, digamos, liberdades aos gols. Porém, o jeito deles não é muito certo, sabe? Ah, a touca falou que eles são bem cruéis, assim. Tipo... É, eles são... Eles que fazem a parte da rebelião que tá acontecendo. Você toma cuidado com eles, viu, cara? Toma cuidado. Toma cuidado. Tá. O problema é que eu não faço a mínima ideia de quem são eles, mas eu vou tomar cuidado. Ok. Olha, eu não sei por que fizeram isso com você, mas você só tem que aceitar, né? Ser um gol. É. Eu tenho que aceitar ser um gol, só que é difícil. Porque vocês parecem ser tão fortes e eu sou tão fraco, porque eu mal consigo liberar minha cagulha e tal. É bem difícil. Ó, eu vou te falar uma coisa que vai ficar entre nós, viu? Hum? Uhum. Ó, você toma bastante cuidado, porque querendo ou não, você errou agora, né? É. E... Que apareceu do nada e é de um olho só. Então, toma bastante cuidado, até porque a CCG vai te caçar. Lógico. Danteico vai... Nós aqui, Danteico, vai te proteger, né? Ao máximo que a gente pode, mas... Você sabe como é a CCG, né? É, tem tanto aquele... A mão da CCG já... Me confundiu com o jogo de um olho só. Ele que queria, queria me matar. Mas me conta aí, como é que tem dessa nova... Hum... Digamos que... Hum... Minha nova vida... Gente, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não sei o que eu faço. Calma, Touka, o que foi? Eu... Eu, a Hinami e a Ryoko, a gente tava caminhando. E a CCG atacou. Eles mataram a Ryoko. E agora... E agora... Como assim? O Shimuro mataram a Ryoko. Como assim mataram a Ryoko? Eu acho que não sei o que eu faço. Eu também não sei o que eu faço. O que que a gente faz? O Shimuro, o que que a gente faz? Tem ideia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, calma. Vamos lá, Vi. Não, pera. Não, calma, calma. Meu Deus. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Não, pera. Meu Deus, a Touka, ela foi louca. Cadê ela? Ela sumiu. Nossa. Eu perdi ela de vista. Pera, faz sim. Eu vou ir atrás dela. E você tenta chamar... Alguém. Alguém pra ir ajudar. É. Vê se tem algum... Isso, vê se chama... Não sei. Vê se chama alguém pra ajudar lá. Eu vou atrás da Touka. Ok, toma cuidado, hein. Tá. Meu Deus. Pera, pera. Calma. Ai, não dá. Não dá pra ser um gol tranquilo. Como assim? A Ryoko morreu. E a Hiname foi pega pela CCG? Coitadinha. Ai, a cabeçura da Touka foi sozinha de novo. Ai, meu Deus. Lá vou eu. Ai, espero que o Shimura consiga chamar... Alguns gols pra ajudar. Porque tem bastante gente forte de gol. E eu vou tentar segurar o máximo possível. Mas pra onde eu vou? Eu não faço a mínima ideia. Tá, pelo... Pera, pera. Parece que eu vi ela passando por aqui. Calma. Vamos continuar correndo por aqui. Ai, meu Deus. Touka! Touka! Meu Deus. Meu Deus. Ela tem... Ela tem um... Tem parafusamentos. Ela vai pra cima do... Pelo amor de Deus, cara. Por que que tem que acontecer isso? Por que a CCG não deixa nós em... Pai, como assim? Toda hora a CCG sabe... Aonde tem algum... Algum cara de nós, Anteico. Como? Como alguém sabe? Eu lembro que a Touka falou que deve ter alguns... Né, espião. Eu não sei muito o que dizer. Touka! Oi! Pera, eu tô ouvindo alguns barulhos aqui. Calma. Calma. Eu ouvi algum barulho estranho aqui. Não sei. Alguma intuição minha... Disse que tem alguma coisa... Pera, pera, pera. Eu tô... Eu tô vendo... Quem que é ali? Não. Não. Ah, você de novo não, cara. Ah, tapa olho. Você de novo? Ah, de novo vocês são por trás. Por que vocês... Continuam perseguindo a gente? Ah, eu já falei. Vocês são aberração. Você nunca entende? Cara, deixa eu passar. Eu preciso salvar a Touka, mano. Eu não quero machucar você de novo. Infelizmente pra você, você não vai ter a mesma sorte como você teve da última vez, cara. Eu não quero machucar você, cara. Por que você não colabora? Eu já falei. Eu não como, mano. Então, beleza. Então, eu vou te dar uma motivação pra você vir pra cima de mim com tudo. Quem tá lutando lá dentro contra a coelha é o meu superior. Ou seja, ele tem muito mais habilidade que eu. Então, nessa hora, a coelha deve estar lá gritando, sendo torturada, sendo bem machucada. Então, se você correr. Isso... Isso é um... É um blefe. A Touka nunca... Nunca que vai perder. Ah, coitado. Dessa vez eu vou até colocar o capacete da CG. Eu vou acabar com você. Não vai ter a mesma sorte da última vez. Meu Deus do céu. Por que você tá fazendo isso? Parabéns. Tá até com um apelido. Mas por que você tá fazendo isso? Eu não vou ter o mesmo... Da última vez, né? Como assim? Já falei pra você que vocês são aberrações. Mas, cara, nós tá quietos no nosso canto. Foi vocês que cutucaram. E qual é o motivo, então, da sua amiguinha coelha estar lá dentro? Ela foi resgatar uma amiga nossa que é uma criança que está lá. Essa criança, ela não se controla. Não se controla. Não se controla. Se controla sim, vocês que mataram a mãe dela. Se tem noção do que vocês acabaram de fazer, vocês mataram a mãe de uma criança. É, a mãe dessa criança também era... E daí, cara? Nós só tava tentando... Eu posso te garantir que ela já matou a mãe de outra criança. Vocês são loucos, cara. Vocês são totalmente loucos. Vocês perdem totalmente a razão em tudo. Isso que vocês fazem é muito errado. Tá bom, tá bom. Vem aqui logo pra cima de mim e acaba logo. Eu não quero machucar você, cara. Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui. Não. Por que, cara? Por que vocês fazem isso? Eu não... Olha... 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 Você... Você é um ser humano? Sou. Sou humano. Tenho sentimento. O que que esse negócio é atrás de você? Eu já falei, cara. Eu fui humano. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei assim. Todos vocês já foram humanos. Do mesmo jeito, todos vocês matam mais humanos. E eu já falei que eu não mato nenhum humano. Será que dá pra você acreditar em mim? Eu só quero ir lá e salvar minha amiga. Mais nada. Você... Você não mata humano, mas seus amigos matam. Então você vai pagar junto com eles. Não mato. Nós só se defende. É diferente. Vocês que vêm atacar, nós no nosso canto. Vocês mataram a mãe de uma criança. Eu não consigo acreditar nisso. Já te falei que a mãe dessa mesma criança matou a mãe de outras crianças. Não. Não consigo acreditar nisso. Não consigo. Eu estava quieto. Vocês... Vocês são pior que Ghost. Eu já falei isso. Não tem... A coelha estava certa. Estava totalmente certa. Eu preciso... Deixa eu ir lá salvar ela. Salvar? Ah, não. A coelha já... Ela já foi embora. Não. Ela está morta. Não está morta, não. Ela não está morta. Eu tenho certeza disso. Que ela está viva. E ela vai salvar a pobre Hiname. Que é uma criança. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Pode só que se fizer na vida de uma criança. É isso que CCG faz? A gente está limpando o Tóquio dessa... Dessa impestação de Ghost. É, né? Vocês vão causar uma guerra ainda. É isso que vocês vão fazer. É isso que vocês querem, né? Que venha a guerra. É exatamente isso que a gente quer. A gente elimina todos vocês logo de uma vez. Não vai ficar assim. E ficar caçando. Eu vou salvar a Touca. Sai daí. Droga, droga. A Touca está aqui comigo. Deixa a Touca se entendendo lá. Por quê? Eu preciso, cara. Pelo amor de Deus. Você deve ter uma família. Deve ter... Não é possível. Sim, sim, sim. Eu tenho uma família. E é por isso mesmo que eu estou acabando com você aqui. Para você não me machucar. Mas não vão machucar a família de vocês. Ah, você... Você não vai machucar a minha família? Não. Vocês estão machucando a nossa família. Eu não tenho mais. Mas, enfim. Tá bom. Ó, uma pergunta. Você já sentiu vontade de comer carne humana? Já, mas eu não comi. Imagina essa vontade. Quanto mais sombra você vai sentindo, mais essa vontade vai aumentando. Eu já falei. Até que você não consegue se controlar. Eu não como carne humana. Eu tomo... Café. É isso aí que eu sobrevivo. Café. Cara, eu prometo para você que eu nunca vou comer uma carne humana. Será que dá para você acreditar em mim? Eu já peguei gol se alimentando que lutavam muito. Que eram muito mais rápido que você. Você é forte. Isso significa que você se alimenta. Não, cara. Eu não me alimento. Eu só quero salvar a Tolkien. Eu só quero paz. Eu só quero ter uma vida... Tá, normal. Eu não sei que não tem mais como ter. Mas, vocês não deixa. Garoto. Você sente fome de seres humanos. Isso não é normal. Você nunca mais vai ser normal. Se entrega logo. Não. Eu nunca vou me entregar para vocês. Para vocês o quê? Me torturarem? Fazer experimento e depois me matar? Jamais. A gente não vai fazer experimento com você. A gente vai só pegar você, que é um tipo raro. Aí, você vai meio que tentar, sabe? Criar uma arma para espalhar assim, ó. E acabar com vocês todos de uma vez. Ah, tá. Fiquei sabendo que todas as suas armas são feitas de parte de gols. Então, tecnicamente, vocês usam o nosso próprio poderes. Contra vocês mesmos? Ah. E... Não faz sentido isso. Aí, você está pegando uma coisa ruim e fazendo uma coisa boa. Não, vocês estão fazendo ruim. Não são todos os gols. Vocês estão jogando todos os gols no mesmo saco. Já parou para pensar nisso? Sim. Porque eles merecem. Eles são todos no mesmo saco. Não, não é assim. Tem gols que querem ter uma vida normal. E eu vou salvar a tua... Ah. Droga. Você não vai salvar... Eu vou... Eu tenho certeza. Não está. Ela não está morta. Ela... Eu tenho certeza. Ela está morta. Não. Eu tenho certeza que ela não está morta. De jeito nenhum. Ela vai sobreviver. Ela sobre... Ela sobreviveu da última vez. Não sobreviveu? Aham. Mas é diferente. Por que é diferente? Ele é superior a mim. Você não está entendendo. Ele é... Ele tem muito mais experiência. Você não sabe. Mais habilidade do que eu. A touca é muito forte. Você não faz ideia. Posso te garantir que algum amigo seu também já foi muito forte. E hoje deve estar lá. No mesmo saco. Vai dar a volta por cima disso tudo. Pode ter certeza. Eu vou acabar com a raça de vocês. Só que eu não gosto de fazer isso. Só que eu não gosto. Você acabou de falar. Você acabou de se revelar. E vou acabar com a raça de vocês, garoto. Porque é defesa. Eu vou te capturar aqui. Você não vai ter a mesma sorte que a última vez. Você não vai me capturar. E agora, você, com os dados que a gente vai conseguir com você, você vai causar a extinção dos novos. Não vai ter extinção. Porque não vai dar a volta de tudo isso. Você está sendo uma pessoa que não está pensando muito bem. Eu não estou pensando. Não. Você está sendo pior que todos. Pior que os gols. Pior que todos. Vocês acabaram de acabar com uma garotinha que só tinha a mãe viva. Porque vocês mataram o pai dela. E se não me engano foi esse mado. Cara, olha só o que vocês fizeram com uma pobre garota. Esse quem? O que você falou? Um mado. Acho que é isso o nome dele. E por que você está falando dele? Porque foi ele que matou a mãe da Hinami. Matou o pai também. Vocês destruíram a família de uma pobre garota. Destruíram. Há quanto tempo você é gol? Há quanto tempo você é gol? Eu? Não sei. Pouco tempo. Alguns meses. E me fala. Antes de você virar esse mundo que você é... Você não agradecia a CCG? Por te garantir segurança? Eu achava. Mas agora eu vi que é totalmente diferente. Não, não, não. Você viu diferença porque você está no grupo deles e você não quer virar. Não. Não quer pulsar. Não. É exatamente isso. Agora eu entendi. Eu sei que tem muitos gols que são maus. Que matam. Mas eu sei que também tem gols que tentam ter uma vida normal e fazem de tudo. Pra não ser controlado por essas... Você não entende. Fala uma coisa. Nada disso. Você não entende. Na verdade você entende sim. A realidade é que você é egoísta. Você é egoísta e pensa em você mesmo. Você vai entender agora. Você achou que nós gols são assim, fracos. Touca! No meu sinal você corre! E? Corre, Touca! Corre! Ah! Sai pra lá! Vou desaparecer daqui. Volta aqui. Corre, Touca! Eu protejo. Peraí, peraí. Touca tá... Não, não, não. Continua correndo, Touca. Isso não pode estar acontecendo. Ah, eu não acredito nisso. Mado, eu não acredito. Como aquela maldita pode... Como que você... Era um ótimo professor. Você era... Idoso. Como que você conseguiu perder pra ela? Mado, eu prometo. Em seu nome, a partir de hoje. Todos os gols que eu caçar, vai ser tudo por você. Eu juro que você foi um ótimo sensei. Você vai descansar em paz e eu vou continuar seu trabalho. Touca, você tá bem? Eu não tô. Eu tô mais ou menos. Agora, cadê a Hinami? Ela tá bem? Aconteceu alguma coisa com ela? Ela se trancou no quarto. Não, não aconteceu nada com ela, mas ela se trancou no quarto. Será que eu... Ela não quer falar com ninguém. Será que se eu for lá, ela... Não, melhor não. Melhor deixar ela sozinha. Pensa assim, ela acabou de perder os dois pais. Agora, ela não tem praticamente ninguém. Melhor deixar ela pensar um pouco. Ela só tem nós agora, né? Agora eu vou pensar. Mas de família, ela não tem mais ninguém? Tipo, tia, nada? Ninguém que a gente conheça. Ninguém que a gente saiba. A gente só conheceu o pai e a mãe dela. E o pior, ela viu a mãe dela morrer na frente dela. Isso é o pior. Eu imagino o pai dela. Bom, não sei o que dizer. Yoshimura, cadê o todo mundo? Eles... O que eles foram fazer? Yoshimura, eu não sei. Eu cheguei aqui e o café não tinha ninguém. Tô... O que nós podemos fazer pela Hiname agora? Deixá-la lá mesmo? Você só se fica sentindo inútil por não ter conseguido salvar a Ryoko. Ah... Você tentou. Fazer o quê? Ah, tá. Eu não sou bom pra... Enfim. Ah, tudo bem. Acontece. Mas... E agora? O que vai acontecer com a Hiname? Eu acho que ela vai ficar com o café. Vamos... Vamos esperar. Você adianta esse o fogo. Amanhã. Eu acho que amanhã é melhor que deixar ela dormir hoje. É, não é senso deixar ela descontestar. Eu tô ruim. Nossa, que ódio. Bem frustridíssimo mesmo. Mas o CG é terrível. Por que eles fazem isso? Eu nunca vai entender. Eu sei que tem muitos gols que são... Terríveis. Tipo, Algui. Acho que é assim o nome. Algui. Isso. Que eles fazem o terror onde passa. Mata o que é um time na frente deles. Mata até mesmo gols que não... Não são do interesse deles. Mas... Não são todos, né? Que são mal. Tipo, você... Meu medo. A Hiname... Ela é uma gol, mas ela é uma criança ainda. Sim. Essa é a questão. Ela tentou levar uma vida normal. Assim como eu também levo uma vida normal. A mãe dela só tentou proteger ela. Sim. Eu não sabia que as armas deles eram feitas de gol. Isso é terrível. Eles literalmente matam só pra ter armamento. Acho que é pra isso só. Eles matam nós. É a única utilidade que a gente tem pra eles. Eles... Eles matam por diversão. Então, tecnicamente, eles são pior que... De nós. Sim. Eles não comem, mas eles matam... E fazem experimento por diversão. Pelo prazer de matar. Então, eu não duvido nada... De eu tecir um experimento deles. Bom, eu posso estar falando da bobagem. Acho que tem alguma coisa muito maior por trás disso. É. Bom, eu... Eles não iriam querer construir um gol, já que eles já tentam todos os gols. Não sei o que aconteceu, mas só foi uma hipótese loucura minha, da minha cabeça. Mas eu vou dormir, então... Tentar, né? Porque hoje o dia foi estranho. Eu vou... Ficar aqui, esperar o Yoshimura chegar, deixa eu fechar o café. Tá, e... O que aconteceu com o Mado? Mado? Eu matei ele. É. Ai, ferrou. Eu não sei se eu... Ferrou muito. Porque com certeza o CCG vai ficar... Furiosa, tipo... Pra que ele parecia ser um agente muito... Contemplado lá dentro. Sim. Do jeito que aquele... A... A... Ele é um agente bem antigo. É. Eu já vi ele antes. Não, cheguei a ver. Eu só ouvi falar... O nome dele, tipo, na TV. Sempre passava falando sobre ele. É, ele me caçava até... Ai, lindo, lindo dia. Oh, hi, oh, dia antiki. As pessoas sempre estão nesse bar aí. As pessoas gostam desse bar. As pessoas têm que ir aqui na Anteku tomar um café. Muito bom. Fala nisso. Hum, quem será que tá lá na Anteku hoje? Hum, tomara que o Yoshimura e quem estiver lá não brinca comigo. Que eu já acordei um pouco atrasado, sabe? Mas eu estou muito feliz porque tem... Eu tenho dois ingressos para o maior e gigantesco parque de diversão que existe nesse mundo. Eu espero que a Tuka acertei, porque ela... Ela talvez deixe bem pistola comigo, mas não tem problema. Não tem problema. Rapaz, tá lotado o bar, tá? Tem gente pra caramba aqui. Canequi, 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 canequi. Oi, Tuka. Meu Deus, minha Juta, eu tô desesperada. Tá muito cheio e eu tô sozinha. Ai, eu mal chego e já boto pra trabalhar. Vai, vai. Me lança os cafés então que eu já vou entregando. Mas fala mesmo. Leve isso daqui pra mesa 1. Tá, mesa 1. Meu Deus. Tá, e volta lá que eu tenho mais coisa pra te entregar. Mesa 1? É. Com licença. Aqui os dois cafés express pedido. E qual que é o outro aqui? Eu não lembro. Os cafés ali são da mesa 2. Ah, mesa 2. Com licença. Café com leite pra você. E café pra você. Obrigado. E se tem que passei pra mim? Pode, mas antes você tem que levar essas tortas de maçã. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, Tô, caiu. Ah, tá, mesa 2 também. Quebrou. Vem pra essa bagunça. Não, 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 tá, tá. Cadê o pano, cadê o pano? Ali dentro. Tá aqui? Deixa eu pegar mais aqui Ai meu Deus do céu Eu vou levar isso aqui lá Não, eu não peguei nada Eu vou levar isso aqui lá pra mesa Tá, tu entregou quantas? Eu quebrei o copo Desculpa, gente É que eu tenho mão de alface Tá, tá, tá Entrega só que eu vou dar um jeito de limpar isso aqui Meu Deus, aqui tem pano Aqui do celular Aqui E aqui também, senhorita Tem pano nesse lugar Já sei, eu vou usar a minha manga Vou usar a manga da minha camiseta Eu vim aqui Para um parque de diversão Que inaugurou hoje E eu comprei dois ingressos Foi muito caro Mas o café tá cheio, não tem ninguém aqui Pra ficar no meu turno Ai, eu tô passando mal Eu tô cascando de vida e comendo aquelas tortas Que... Não quer tentar comer outra torta? Não foi a carne que a gente fez não? Não, foi torta Que me empolguei e voltou tudo Eu não sou humano mesmo Eu tenho que aceitar isso É Eu prefiro tomar um cafezinho Mas ó, o parque já tá... As pessoas já vão embora Quando a pessoa for embora dá pra fechar? Sim Eu tenho que esperar a pessoa ir embora E o parque, ele é muito bom Eu vou te contar o que tem Ó Tem praia Uma praia artificial Mas é uma praia Tem Uma mega, hiper, montanha-russa Que é três vezes maior Que aquela que nós foi Tem uma roda gigante Muito, muito, muito grande Na última coisa Aquela montanha-russa deu errado Não vai dar errado Confio que essa vai dar muito certo E Tem uma outra coisa Tem outra coisa muito, muito boa também Que se chama Katia-bum Que isso? É um Brinquedo aquático Que você vai assim Uh Boom E faz Katia-bum Na água, entendeu? Por isso que o nome é Katia-bum Que eu sei Uh Katia-bum Entendi Entendeu? Então eu tô com os dois e quero isso aqui Tá bom E agora tem que esperar a pessoa ir fechar Será que é isso? Pessoal não pode Fala assim Gente, o bar vai fechar Vocês podem tomar um pouco mais rápido? Fala assim Nossa Nossa E o chimurama é massa daí Então você pode fazer assim Gente Você já avisou que os gols estão atacando Vamos pra casa de vocês Porra O chimurama não vai saber Tu quer que sirva um carne de gol aqui também? Não Porque é isso que vão fazer comigo Tu quer? Sim, o chimurama vai me matar Ah, é verdade Não, mas o chimurama vai saber Fala que o rádio avisou Ah, claro Ele não vai saber? O rádio não tá aqui não Tá nem aqui na cozinha Ah, mas aí 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 azedou Azedou Aí vai ter que esperar então? É Vamos ter que esperar Daqui a pouco é vazio Aquela mesa ali já tá terminando de comer Tá, eu vou ficar aqui esperando Toma um cafezinho aí Já tomei uns 30 cafés já Café não tem mais Peguei Tchau Até mais Muito obrigado pela compra Não tem mais ninguém aqui? Não Tá tudo limpo Limpei 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 Isso é sinal Que podemos fechar Aqui esse trambolho E ir pro parque de diversão Você não chama André Kuditra, olha. Não, é o modo de dizer. É que é muito legal abrir a casa. Falando nisso, cadê a Hiname? Tá mal ainda? Sim. Ela saiu com o Yoshimura pra ele se distrair um pouco. Porque todo mundo... É longo pra eu... Ah, tá bom? Então faz tudo isso aí e vou pro parque de diversão. Mas tem que correr pro metrô. Pegar o metrô. Aí depois pegar um ônibus. Aí o táxi. Aí nós chegamos lá. Táxi. Ah. Qual o nome do... Táxi. É. Isso. Acho que é melhor Uber. Vai barato. É, realmente. Você tá levando dinheiro pra comer? Por que eu tô levando dinheiro pra comer? Porque eu vou ter que pagar as coisas. Eu não como. Tu também não. É verdade. Ah, eu... Acorda isso. Ah, peço pelo lado bom, a gente não tem que se preocupar com esse dinheiro. Essa gente tá sempre aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque aqui é um zinho nesse bar. É, eu não sei o que vem nesse bar aqui, mas deve vender alguma coisa muito legal. É lotado, ó. Vixe, tá rolando um show aqui. Ô, louco. E assim... Não é um bar pra... Eu prefiro um Tico. É. Não é um bar mais casual, não é mesmo? Exatamente. Não é um bar muito casual. É um outro tipo de bar. É aquele bar... Né? Então. Vamos pra cá, porque pra cá vai ficar mais próximo. Nós cortamos caminho aqui pra esse lugar aí que nunca fica arrumado. Eu acho que o perfeito nunca vai arrumar isso aqui. Nossa, realmente eu acho que isso daqui nunca vai sair dessas obras. É, nunca vai sair dessas obras. Então nós cortamos caminho por aqui. Pegamos o metrô. Pegamos o avião. Não, avião não. Uber. E chegamos no parque. Por que que a gente ia pegar um avião? Ah, porque... É tão longe assim que tem outro país? Não. Porque nós é chique. Aí vai ser muito divertido. Sim, onde é que a gente ia tirar dinheiro pra pegar um avião? Ia sequestrar um piloto. Aí, nós... É. Ferrou. Mas enfim, uma hora vai chegar lá. Descitei uma hora e meia pra chegar lá. Então eu vou embora. Só? É, só. Vamos. Porque o parque ele abre, aí todo mundo entra, aí fecha e ninguém mais pode andar. Ah, tem. Mas é muito legal. É o parque que eu tô esperando há muito tempo. É legal, você vai ver. Chegamos. Toca, 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 toca. Não mentira. Ah, eu falei que eles tinham uma própria praia? Legal, né? Você não conhecia esse lugar aqui? Não. Não, não. Nossa, ele estava tem medo de construir. E eu estou no próximo, no paraíso. Oi. Oi. Oi, Verdena. O quê? Eu vou fazer amizade. Ah, ah, claro. Faz amizade com o cara. Eu não gosto. Gosto de fazer amizade com garotas. Acorda. Vamos jogar, vou. Vamos. Aí, mas não tem bola. Será que dá pra jogar... O quê? Um monte? Tubo água. Tubo água? Vamos. Ah, você não trouxe nada de... Ih, eu só trouxe esse cajaco de roupa. Não tem problema, tá mó sol também, tá mó sol. É? É, até lá vai... Mas vem, vem, vem. Vou te ensinar a como fazer o grande... Descorregadio... Do caneque. Ah, tá. Tu só vai se jogar lá de cima e se matando. Ah, eu gostei. É. Mas eu nem sei como... É pra... Ah, lá, lá. Ah, nossa, mas né... Vou ficar até amanhã pra subir lá. Eu vou morrer esse mais baixinho primeiro. Ué, tá com medo? Não, é pra fazer um teste, entendeu? Ah. É pra ver se é seguro, né? Às vezes não é seguro, assim. Tá bom, então vai na frente. Eu vou deixar aqui. Vou por aí. Um, dois, três e... Bombeiro, carinha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, Toca, isso aqui é muito alto. Nossa. Tô começando a ficar com medo. Com medo. Mas ó... Eu tô com medo. É, é, só nós que as instruções... Se der alguma coisa errada, é só você ir pra água. É só você pular que você vai planar, o instrutor falou. Aham. Aí você pula pago, qualquer coisa, se der alguma coisa errada. Só que a gente falou que tem que ser uma vez... Um de cada vez. Então vai voar primeiro. Pra eu ver. Tá. Vai. No três. Calma aí, gente, eu... Ah, vai, vai. Um, dois, três. Vai lá, Toca. Vai, 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 vai. Mostra o que você sabe. Nossa! Nossa, eu também quero. Ah, eu também quero. Ah, eu vou ir. Um, dois. Eu tô indo, Toca. Vai! Nossa! Meu Deus, você tá bem? Sabe nadar, né? Tá. Nossa, isso aqui é muito legal. Ah, eu vou cair na... Cuidado! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, você tá bem! Comeu! Meu Deus! Meu Deus! Não, você vem aqui! Tá bom. Ai, socorro! Ai! Aí. Deu? Nossa, deu, 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 deu. Eu acabei ficando de ponta cabeça. Não foi uma boa aterrissagem. Mas, tentamos. Eu também quero água. Imagina se não fosse água. Eu tinha comido um trilhão de terra. Vamos lá. Ai, sabe o mais legal? Nós pode ficar com isso aqui como de brinde. Agora, nós temos minis asas de outras para nós. Ó, tem muita coisa mais legal que dá para nós ir. Tá bom. Vou tirar também. Tem mais coisa legal que dá para nós ir. Meu Deus! Quero ter umas asas caídas aqui no chão. O que aconteceu, já era? Ah, alguém deu pra largar. É. Ou caiu lá de cima e conseguiu. Vai e... Né, né? Ó, tem essa aqui. Aqui, ó. É para nós... Ô, louco. Tá bem, cara. Ih, aqui. Aí. É a nova montanha russa super radical. Meu Deus. Vai. Vai você na... Ó. Vai eu na frente e você vem atrás. Tá bom. É essa mesma linha aqui para nós ver a mesma coisa. Vai. Eu vou apertar aqui e você vem atrás, tá? Tá. Fui! Oi! Ih! Empacou. Não, tá indo. Vai. Foi! Uhul! Foi, foi, foi! Vai, 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 vai. Vai. Meu Deus. Nossa. Nossa. Tá subindo muito. Tá subindo bastante. Nossa. Eu tô com medo. Você tá vindo? Ah, você tá ali atrás. Dá para ver todo o parque. Que legal. Nossa. Ó, tamo subindo. Ah, tô, cara. Não vai ter que estar com medo. Você acabou de voar. Não. Não. Eu tô mais indo agora. Meu Deus. Nossa. Nossa. Eu tô aqui toda. Nossa. Toga, tem uma queda enorme. Nossa. Meu Deus. Uou. Eu tô descendo muito grande. Nossa senhora. Tá subindo. Meu. Eu vou morrer aqui. Não vai morrer não. Meu Deus. Você tá vindo, Toga. Nossa, Toga. Você tá bem pálida. O que tá acontecendo? Ih, tá com medo. Nossa. Vai ter uma grande curva aqui agora. Nossa. Nossa. Calma. Calma. Eu vou morrer. Nossa. Nossa. Não vai morrer não, Toga. Relaxa. Do chão você não passa. Ih, ih. Vamos embora. Uhul. Todos os meus lindos pra riname, por favor. Mas é dramática. Uou. Agora você vai morrer. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui é muito grande. Nossa, que bonito agora. Nossa, Toga. Valeu a pena. Muito bonito. Meu Deus. Ai, eu tô voltando. Não vai ter um acidente. Tchau, Toga. Ai, perdido. Tchau. Eu vou ganhar. O que? Você tá vindo já? Nossa, indo muito rápido. Não. Eu tô indo. Nossa, é muito legal. Você tá perdendo uma coisa muito... Não. Não vai ter volta. Não vai ter volta, não. Ai, meu coração. Cheguei. Terminei. Toga. Esse aqui é o que eu te falei. O grande Kachabum. Ele é muito gigante. Ó, tem aquele baixinho. Não é perigoso? Não. Kachabuna. Vai. Descer tudo isso aqui. Ai, quase caiu embaixo. Meu Deus. Coloca o barco aí. Eu monto e você monta. Vai. Coloca. Vai. Montei. Não. Vai. Tá aí. Tô devagarzinho. Vai. Uhul. Só, só. Nossa, olha o desatrifo. É muito legal. Cala. É muito legal. Ai, eu vim na cabeça ali. É pinado. Nossa. Agora que não é pego em balão. Vai, vai, vai. Nossa, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. É minha cabeça de novo. Eu entrei uma cabeça grande. Olha a curva, Brasil. Não. O que que não sabe disso? Não, 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 não. Vai. Uhul. Nossa. Nossa. Falei que era legal esse caixa bom? Uhul. Nossa, olha. Só no barquinho. Ah, se falar que eu não sou bom, mentiu. Olha só. Eu queria ir no barco. Hum? Sou assim. Sou bom, bom, bom. Sou muito bom. Hum. O que mais tem esse parque? Tem muita coisa, mas acho que não vai dar para nós conseguir tudo. Ah, tem outra coisinha que é muito legal que eu acho que é para você esse negocinho. Quer ver? Vou mostrar aqui. Vou deixar o barco aqui e depois eles tiram esse barco. Ó. Pronto. Deixa o barquinho ali que depois os caras do parque eles pegam de novo. Ó. Vem cá. Eu vou te mostrar que tem um brinquedo muito legal que é feito para você. É. Não tem como se machucar. Não tem como nada. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. É um brinquedo muito legal. Vou te mostrar aqui, ó. É a roda gigante. Não. Carrocel. Fica feito para criança. É o caralho no cavalinho. Então, ó. Aí eu não consigo montar no cavalo. Aqui. Vai. 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 Não dá. Eu estou me caralho. Nossa, eu buguei tudo. Ai. Olha o que que você fez. Nossa senhora, eu estraguei tudo. Eu vou derrubar um carrinho aqui. Eu quero. Eu quero. Ai, gente. Eu acho que está com defeito. Não dá. Não vai. Não vai. Será que não tem algum carrinho aqui? Um carrinho. Nossa senhora. Não tem. Eu tenho que dar um jeito de conseguir um carrinho desse. Como conseguir um carrinho desse? Ah, não vai dar pano de no carro, Marcelo. Mas você que vai dar pano de no carro, Marcelo. Só que aqui. Olha, tem bolo. Eu quero bolo. Ah, vai comer bolo, cara. Não, muito obrigado. Eu tenho estômago fraco, sabe? Não consigo comer. Troca. Acorda aí. Bolo, 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 bolo. E é verdade. Ah, roda gigante? Eu já enjoei de roda gigante. Acho que... O que dá para nós fazer agora é ir no cinema que tem lá e ir embora daí? Tá bom. E nós irmos lá embora. Mas o cinema só abre à noite. O que a gente faz? O jeito é nós ir embora e voltar depois. É meu. Mas vai ter ingresso? Ah, vai. Porque você, quando eu entrego a primeira vez, você tem, tipo, vídeo controlado. Então você pode ir para casa e pode voltar de novo, entendeu? Ah, tá. Eles fizeram isso por isso que esse parque é tão visitado. Porque é o único parque que você pode entrar, apagar e sair e entrar de novo depois. Ih, cassino. Nós não podemos entrar aqui não. Vamos embora. Se o guarda pegar nós aqui, ele arrebenta nós. Ih. Cassino não pode. Ah, não ganhei nada. Joga. O que é que não ganhei nada? Você está jogando cassino? Não pode. Cassino. É para pessoas adultas. E nós... É. Nós não é... Mas eu estou na faculdade, tá? É. Mas pela sua mentalidade, tamanho, digamos que... Você me respeita. Que? Eu sou mais velho que você, eu acho. Só um pouquinho. Eu acho que eu sou mais velho. Eu não sei. Não sei. Não pergunto a sua idade? Ainda bem. Hum, velha. Idoso. Ó, estou do lado aqui. E a gente está aqui com um salva-vidas. Porque o salva-vidas vai me proteger se você quiser me matar. Ah, tá. Ele salva-vidas. Entendeu? E você não tem uma vida. Como não? Eu não sei. Estava tentando fazer uma piada, mas não deu certo. É, você não conseguiu fazer uma piada, então... O jeito é nós ir embora da toca e voltar depois. Para ver se tem algum filme legal. Mas antes, um momento. Ei, eu te conheço acho que de algum lugar. Você... Isso, ainda bem que sua amiga foi embora. Essa aqui, ela acho que ela estudou comigo. O dobi dela... Toca. Cara, o que você está fazendo? Essa aqui, ela estudou comigo. Que me responde uma coisa. Você está idiota. Por quê? Peraí, peraí. Meu Deus. Peraí, vem cá, Tom. O que foi? Eu não acredito nisso. Como é que você pode ser tão... Tão babaca? Meu Deus, Toca. Por que você está exaltado? Nesse dia, eu pedi um monte. É que eu achei que era a minha colega de sala. Mas não é, não. Acho que não é. Mas eu não estava tanto em cima dela. O que você falou? Não, o que você falou? Toca. Não, hoje não tem nada para fazer. Estou cansado hoje. Eu não sei o que fazer, na verdade. A Hinami, está aí. Meu Deus. Eu queria ler livro com ela. Não, não. Ela está falando que quer. Ela está falando que quer. É, que vacilo. Eu vou pegar alguns livros. Ah, tá. Mas eu tenho um monte. Eu tenho uma coleção inteira de livros. Mas tem que ser os livros que ela gosta de ler também, né? Ah, mas ela com certeza vai gostar de ler aqueles livros. Todo mundo gosta de ler aqueles livros. Ah, tá. Tá bom. Quer passar? Quer. Me dá. Quero ir aqui. Hum? É... Eu tenho dois ingressos aqui. Para um parque. Mas é um parque diferente. E eu quero saber se tu quer ir comigo. Como forma de desculpa pelo que aconteceu. Eu vou esquecer tudo o que aconteceu lá naquele parque. Tá. Buguei minha cabeça. Você está me chamando para sair? Como amigos? Ah, tá. É, claro. Como amigos. Mas você está me chamando para sair? É, desculpa. A ogro de coração... A ogro de coração de pedra está amolecendo. Não, não está. Tá, mas me fala sobre esse parque. Como assim é um parque diferente? Eu quero ver sim. É um parque de dinossauros. É um parque de dinossauros. Quê? Isso mesmo. Como assim é um parque de dinossauros? É sério. Olha aí o ingresso. Dinossauros gigantes. Feitos de robôs que parecem ser de verdade. Que? Visita única na cidade. Ou vai ou vai. Não, claro. Se tu não for, eu vou lá. Não, eu vou sim. Dinossauro? Mãe, que viagem é essa? Dinossauros gigantes, robôs que parecem de verdade. Sim. Aí chega lá, é um robôzinho pequenininho assim, sabe? Olha aí, desligante. Deve ser maior que tu. É. Ah, mas... Se fosse pequenininho, você é da tua mãe. Vai, leva a Hinama então. Leva a Hinama. Já começou o pequenininho? Tá bom. Leva a Hinama. Eu lavo ela. Não, não, não. Não, 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 não. Obrigado, 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 obrigado. Eu não vou dar os ingressos comigo então. Eu quero ir sim. Eu vou fechar o café. Vai fechar? Eu vou fechar o café a gente lá. Ah, tá. Não, mas... Fala assim, vem cá, vem cá, vem cá. Vou contar uma história pra você falar ali pros caras que estão ali. Chega e você fala assim, ó. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Corre, gente! Aí eles vão sair agora e você vai... Milagre que vocês vão te ouvir um gritão do tempo. Não, não, não. Não, gente. Não tá pegando fogo ainda não, tá? Ela vai... Ela vai ligar a cozinha lá, aí vocês melhoram embora daqui. Que a touca na cozinha, pelo amor de Deus. É, aquele dia tu comeu a minha torta e gostou. Eu nunca comi torta ou bista? Tá sonhando? Comeu? Não, tu comeu. Na onda da emoção de ter uma torta, você comeu. Falou que estava muito boa. É. Só com si depois que viu que era uma torta mesmo. É, né? Tá doida a cabeça. Mas, ó. Em que horas que abre esse parque aí? Eles ficam abertos um dia inteiro. Só que... De noite. Depois... Pouco depois de fechar aqui o café, é a última sessão. Daí dá tranquilo. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas hoje vocês vão fechar mais cedo? Não sei se não vier mais ninguém. Acho que não vai vir mais ninguém. Acho que não quer ver. Não vai vir mais ninguém. Só tem aqueles... Então, você pega a plaquinha e vira e deixa eu fechar. Pronto. Pronto. Agora quem passa... Você quer não me matar? Não, né? Fala que ele estava limpando. Ah, tá. Mas vai esperar o pessoal tomar o café dele ali. Aí nós pode ir para esse parque doido aí da doideira aí. Não sei. Tá bom, então. Aí, toca. Pronto. É só isso. Agora, seguir as instruções e não sair do carrinho. Ele falou que não pode sair do carrinho até acabar tudo. É, mas enfim. Você entendeu, né? Vai lá na frente. Vai lá. Eu vou ir. Aí você vem atrás. Tá bom? Vamos lá. Sim. Vem atrás porque eu estou com medo. Mesmo que você não roubou isso aqui, eu tenho medo. Que bichinho que... Foi! Foi! Uhul! Vambora! Tá indo. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Show. Deixa eu dar uma segurada no carrinho aqui para você chegar perto de mim. Eu já estou... Eu já estou indo já. Atrás de você. Porque... Não sei quanto aconteceu, mas você passou na minha frente. Nossa! Eu passei do ladinho dele! O tamanho desse dinossauro! Nossa! Tem dinossauro Rex na direita! Sim! Nossa! É muito gigante! O tamanho deles! Parece de verdade mesmo! Nossa! É muito... Tem moto ali! O tamanhão dele! Eu estou indo... Que bonito! Eu já estou te alcançando, eu estou... Nossa, o outro aqui! Você está alcançando? Tô! Nossa! Só tem dinossaurão aqui! E mal começou o parque! É muito grande! Uhum! Meu Deus! O quê? Ela parece uma girafa! Então! Esse que eu estou falando! Os brancionassauros! É que ele está passando bem devagarzinho! Para eu ver bem os dinossauros! Nossa! Tem uma parte que ele é bem devagar! Tô indo! Você vai bater em mim! Você vai bater em mim! Por que o carrinho está voltando? Não sei, mas eu vou tentar para ele ir para frente! Aí, empurrei! Ah, obrigado! É! Nossa! Olha o tamanho! Uh! Eu dei dinossauro de perto! Dá muito medo! Meu Deus! Que grande! Nossa! Ele é muito grande! Vai, eu quero aula! É! Você vai com bem que é... É, mas conforme na história, eles não eram carnívoros! Então, eles não iam comer nós aqui! É! Porque se... Nossa! O tamanho da boca dele! Eu tô com medo! Tô indo! Meu Deus! Vem logo! Tô indo embora! Nossa senhora! Esse parque é muito legal! Uhum! Nossa! Acho que foi o melhor parque que eu já fui na minha vida! De nada! Obrigado! Nossa! Eu bati em mim! Pum! Vai! Vai! Nossa! Olha! Tem mais deles aqui! Eu ia pensar que tu não queria a menor mesmo! Oi? Eu ia pensar que tu não queria a menor mesmo! Eu achei que ia ser uns robôs em Pico de Rio! Uma paia! Mas, nossa! Parece, tipo, um parque mesmo! Igual no filme, sabe? Sim! Nossa! Que louco! Gostei! Gostei! Será que vai ter mais? Acho que vai ter mais! Eu não sei se não tá acabando! Porque tá muito devagar! Não! Eu acho que não tá acabando não! Mas, será que vai ter mais? Tipo, que tem o Velociraptor! Tem o... Ah! Eu acho que vai! O Galimus! Alguma coisinha! Que é outro tipo de dinossauro! Aquele que abre e taca veneno! Se não me engano! Acho que é ele! Sim, sim! Eu sou claro! Ah! Mas tem um monte! Tem! Acho que mais dinossauros ainda que eu vi lá no papelzinho! Mas não tá vendo! Olha! Eles sentaram! Que bonitinho! Que bonitinho! Mais bonito que tu! Hum! Olha quem fala! Parece que nunca se olhou no espelho! É isso! É linda! É linda! É linda! Ó! Que bom que eu concordo! Sim, concordo! Nossa! Tem mais! Nossa! Esse grandão tem bastante! Acho que é o que mais tem no parque! É! Vocês são bons! Estão todos preguiçosos! Parece que... É! Eu não sou preguiçosos não! Olha só! Uh! Que dinossauro é esse, será? Não dá pra ver direito! Eles estão deitados lá, ó! Estou na maciota, deitadinho lá, ó! Eu não sei o que dinossauro é! Mas não sei não! Mas eles estão deitadinhos! Nossa! Que legal! Parece que tu é preguiçoso! Mas... É! Eu trabalho sim! Você vai lá e toma café! Eu ajudo! Não! Tu não ajuda! Judo! Na última vez que tu ajudou, tu quebrou os... Mas eu tentei ajudar! Que vale a intenção! Hum! Não sei se tu quebrou tudo! Não! Mas valeu a intenção! Para! Eu acho que agora o parque tá acabando! Também acho! Nossa! Mas é muito grande esse parque! Muito legal! É muito grande! Nossa! Eles estão dormindo! Nossa! Os robôs até dormem! Ô, louco! Ó! Voltou! Ah! O que o Jornal já viu lá no começo? Não vimos não! Ei! Tem um Jornal morto ali! Que? O robô tá com defeito! Meu Deus! Ô, louco! Tem que revisar! Pros caras virem arrumar ele! Tem mesmo! Deve ter acabado a pilha! E lá? O que que eles usam? Imagina se um dia esses robôs se voltam e dominam toda a cidade! Você é louco? Eu não saio de casa nunca! Tu já não sai? Ah! Mas daí eu não saio de vez! Imagina sair na rua e tem um Tiranossauro Rex lá no banco lá! Pelo amor de Deus! Eu não vou com medo de um Tiranossauro! O Tiranossauro Rex! Ele abre a boca e te come inteiro! Nossa! Olha esses Tiranossaurãos doidos! Meu Deus! Que louco! Ô, louco! Ô, louco! Ah! Agora vai poder sair do carrinho ali, ó! E curte! Sim! Deu na parede a pé! Nossa! Vai passar do ladinho! Um Tiranossauro andando! Nossa! Agora eu tô ficando com medo! Nossa! Vem cá! Vem! Nossa! Eu tô com medo! Vem, toca! Meu Deus! Vem! Tem um porco ali no meio! Tá tendo um pouquinho! Não, é roubou! Roubou! Não come! Eu acho! Vai que eles comem! Vai que aí você tem inteligência pra fazer todas essas coisas! Nossa! Eu não acredito! Ele vai passar do ladinho do Tiranossaurão desse! Vem! Ui! Opa! Vem! Sobe aqui a escada! Nossa! O tamanho do Tiranossauro! Meu Deus! Ele é muito grande! O bichinho... É! Eu também quero ir no meio! Será que eu posso ir no meio deles lá também? Ó! O veinho, ele falou que pode! Eu tô com medo! Tinha um protesto! Eles não iam atacar! Ué! Tira o afato! Tira o afato! Tira o afato! Ah! Tira! 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 Ah! Tira o afato! Tira o afato! Ah! Tira o Tiranossauro! Sei lá! Que legal! Nossa! Não! O cara vai ser grandão aqui! Ó! Ele deitou! Ó! Louco! Ele deitou? Meu Deus! Nossa! Ó! Ah! Aqui! Aqui! Vai! Vai! Vai pro Twitter! Vai! Deu! Pronto! Uhul! Que maneiro! Nossa! Foi o melhor parceiro da minha vida! Nossa! Eu falei que a pata dele era do meu tamanho? Falei? Olha! Olha isso aqui! Meu Deus! É da tua cabeça! É de tão grande que essa cabeça é! Diranossauro! Come ela! Come ela! Pode comer! Pode comer! Não vai fazer falta! Pode comer! Pode comer! Pode levar! Pode levar! Quer pagar o teu ingresso? É! Ah! Mas foi legal! Nossa! Foi muito divertido! Foi mesmo! Nossa! Vem cá! Ui! 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 Foi divertidaço! Hum! Pera aí! Toca! Ai! Hum! O que você tá fazendo aí? Ah! Eu fui dar carinho, Diranossauro! Ah tá! Carinho no robô! Carinho no robô! Carinho no robô! Muito bonito! Eu me diverti pra um caramba! Eu achei que hoje esse é o dia mais tedioso da minha vida! Mas na verdade foi o dia mais legal da minha vida! De nada! Foi muito legal! Ei! Será que não tem mais coisa pra cá? Acho que não! Tem um banquinho ali! Tem um banquinho? Mas a gente nem dá pra sentar! Aqui é só banquinho de enfeite! Aqui é um banquinho de enfeite! Que pena! Mas foi muito legal! Eu posso te dar essa culpa pra você? O cara pediu desculpa porque eu fiz lá no parque! Eu não sabia que... Entendeu? Ah! Como é que você quer essa culpa? Porque... 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 Porque eu realmente gosto de você, Tom! Vamos lá, Hiname! Começa a ler tudo de novo! Com calma! Quando chegar a vírgula, você dá uma paradinha e continua lendo de novo! Tá bom! Eu vou tentar, então! Vai! Bem-vindo ao mundo incrível das borboletas! É isso? Isso! Tá conseguindo! Tá indo bem! É... Ah... Tá bom! Eu vou tentar na próxima frase, tá? Bem-vindo ao mundo incrível das borboletas! E nesse mundo, você vai se divertir muito com os nossos fantásticos personagens! É isso? Isso! E um mundo bem florido, com alegrias e aventuras! Vai lá! É... E um mundo bem florido... Com... O que tá escrito mesmo? Com aventuras... Com aventuras... E diversão! E diversão! Tá! Isso! E... Eu não sei o que tá escrito ali! Aonde as grandes fadas têm que proteger o seu mundo! Aonde as grandes fadas têm que proteger o seu mundo... O seu mundo, desculpa! Dos diversos monstros que irá aparecer! Isso! Isso! Tá indo bem! Ah! Nossa! Obrigada, Kaneki! Eu tenho muito o que agradecer a você! E eu também gosto dessa coleção de livros! É, muito bom, né? Foi o meu primeiro livro que eu li, sabia? Ler é muito bom! Sério? O que você achou? Eu achei muito incrível! Eu fiquei fascinado por livros! Aí depois disso eu comecei a ler um monte de livros! Você tá indo pro caminho certo! Nossa, que legal! Bom, é... Kaneki, quando eu não tenho nada pra fazer... A única coisa que me resta é o livro, né? Eu não tenho mais o meu pai, nem a minha mãe aqui comigo! É, mas... Mas você pode ler livros e imaginar que eles vão estar lá te vendo e feliz! Porque você tá aprendendo! É, eu acho que eles devem se orgulhar de mim! Uhum! 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 E Kaneki, como foi o seu dia? Meu dia? Hum... Foi bom! Não tinha o fato que eu acordei, fiz nada, aí vim pra cá, e daí você chegou e eu comecei a ensinar... Ah, que bom! E... Você soube o que aconteceu com a Touka? Ela não aparece aqui desde ontem e não me falaram nada sobre ela! É, é isso que eu ia falar! Ela tá sumida, né? Hum... Sim, ela sumiu! Ah, mas acho que já já ela aparece, já! Ela não... É, eu acho que... É, ela já já aparece! Quanto tempo ela foi... Acho que ela deve ter posado na casa da amiga dela ou alguma coisa assim! É, é, ela gosta... Não, ela não gosta muito da comida da amiga dela, mas... Quando ela faz, ela sempre come pra fingir que é um humano normal! É, ela me contou essa história! É que ela gosta muito daquela amiga dela! Ah, eu vou pedir! Eu vou pedir um café pro Ushimura, que eu tô com um pouco de sede, tá? Eu também quero! Eu quero um café! Eu também quero! Hum... Oi! Café, café! Café? É, Ushimura, tá bem? Ah, tá! Ah, mais um! Vai querer um também? Eu quero! Hum! Nossa, tá muito gostoso! É! Eu amo café! Hum! Falando nisso... Ushimura, você andou meio sumido! A Toca falou que você tava levando a... E não, não é, biblioteca? Qual biblioteca que você tava levando? Na central? É, lá mesmo! Hum! Que legal, que legal! Depois eu... Quando vocês forem lá, me chama pra ir junto! Porque eu conheço a diretora de lá, as atendentes, então eu consigo pegar vários e vários livros! Ah, mas eu tenho medo de você ser ocupado! Não, não, não! Eu não faço nada! Eu só ajudo a Toca aqui! Ei! O quê? Ah, então nós vamos, então! Peraí! Será que tinha como você me ajudar a conseguir uma assinatura da escritória desses livros? Assinatura? Hum... Ia ser só quando ela fosse fazer algum evento pra cá! Nós tem que... Nós tem que ver na internet se ela vai vir pra cá! Daí se ela vir, acho que nós conseguimos uma assinatura pra você! Hum, hum! Com certeza nós conseguimos! Muito obrigada! É sério, eu ficaria muito feliz! Eu sou muito fã dela! Eu amo a coleção dela! Mesmo eu não sabendo ler direito mais, você tá me ajudando, né? É, mas logo, logo você vai aprender a ler e nem vai precisar de minha ajuda mais! Vai ficar muito boa! Eu também queria saber de mais uma coisa! Hum! Hum... Eu posso te chamar de Onitia? Pode, velho! Tá bom! Tem com uma irmã, viu? Viu, Shimura? Agora eu tenho uma irmã! É? É, ué! Aqui, ó! Oxi! Você é ótimo! É, ué! É... Shimura, e como anda a sua vida? A Shimura, ela tá meio besta ultimamente, né? É, ele tá meio burro esses dias, né? Eu acho que é velhice! Eu tô ouvindo! A Touka me falou que ele tem mais de 100 anos! Meu Deus, ele é velho mesmo! Ué? Eu tô ouvindo, viu? O que é que você tá ouvindo? Eu tô ouvindo! Tá bom? Tô ouvindo! Nós... Nós estávamos falando sobre esse café maravilhoso! É, aqui, ó! Que o senhor... Que o senhor... Que o senhor... Que o senhor... Que o senhor é o melhor... É o especialista em café! Não tem como! Hum... Cafézinho bom! Aham! É? Sim! Você é um grande... Bom saber! Cafezeiro! É cafezeiro? Meu Deus! Que isso! Ai! Que engraçado! Eu tenho medo, tá? Mas foi boa, foi boa! Gostei, gostei, gostei! Eu achei que você fosse um gol, não? Eu sou um gol, mas eu tenho medo, né? Esqueceu ainda que eu tenho metade humano também? É verdade, né? É, Onisha, pra falar de um jeito melhor! Gostei! Mas... Vamos continuar ali! Vai! Termina de ler! Tá bom! Hum... Em um... Como era mesmo? Aqui, ó! Começa de ler dessa parte aqui que separou dos monstros horríveis! Aqui tem a... A Fada do Fogo! Tá bom! A Fada do Fogo é uma história muito contada para criancinhas! Nossa, eu tô ficando com um pouco de medo disso já! Por quê? Hum? Eu não sei! Você não tá vendo o que tá escrito aqui? É uma história de horror! Ah, não! É um horror pra criança! Não dá medo! Não! Apeito que dá medo nas partes que os ogros começam a tacar a fadinha! Daí você fica meio com medo! Mas depois, no final, você fala... Não me fala o que vai acontecer! Ah, desculpa! 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 Mas... Ó, já tá ficando a noite! Hum... Eu tô começando a ficar preocupado com a Touca! Sim, eu não apareci lá ainda! Ela não apareceu ainda! Eu tô ficando preocupado com ela! O que que já aconteceu? Eu acho que eu vim atrás dela! Acho que eu vou atrás dela! Mas... Alguém tem o número dela? Gente, gente! Hum? Que isso? Eu vim correndo! O Jason, a gente precisa esconder o canequinho! O Jason, ele tá atrás dele! Quem é Jason? Quem é Jason? Vem aqui, canequinho! Vem aqui, vem aqui! Como assim? Vai, esconde ele na cozinha! Ele tá chegando! Mas quem é Jason? Fica quieto, fica quieto! Quem que é Jason? Quem que é Jason? Ele é um cara muito mal, canequinho! Eu acho melhor você não se meter com esse cara! Mas por que ele tá atrás de mim? Eu não fiz nada! É porque... Ai, eu não sei! Talvez seja alguma ligação com a... Ai, eu tô com medo! Então é aqui que a Ryze ficava! Que lugar podre! Cadê ela? Eu sei que ela está aqui! Anda, seus lixos! Cadê a Ryze? Quer morrer, garota? Suma da minha frente! Só não mato vocês agora porque meu negócio é com a Ryze! Anda, cadê ela? Vou ter que matar essa garota? Seus lixos! Consigo sentir o cheiro dela! Cadê a Ryze? Me entregue ela logo, seus lixos! Vou ter que matar todos vocês? Seus imprestáveis! Anda, cadê a Ryze? Você acha que eu tenho todo o tempo do mundo? Seus gols imprestáveis! Estou perdendo a paciência com vocês! É hoje ao dia de sorte de vocês! Eu vou voltar! Mas da próxima vez, vou matar cada um de vocês! Vou pegar a Ryze! Você pode deixar esse recadinho pra ela! Que eu, Jason, vou torturar! Até a morte! Seus gritos serão música pra meus ouvidos! Seus lixos! Meu Deus! Olha como ficou Anteiku! E agora? Ele vai voltar! E... Eu não posso ficar me escondendo pra sempre! Ele acha que... Eu sou a Ryze porque... De algum jeito, ela está dentro de mim! Eu não sei o que eu faço! Não sei se eu continuo aqui, eu fujo! Eles não vão deixar eu fugir! Então eu vou continuar aqui! Da próxima vez que esse Jason aparecer... Eu não sei o que eu vou fazer, mas... Ai, cara! Eu estou com muito medo! Capitão, carne aqui no comando! Fum! Fum! O que é que tu tá fazendo aqui no comando aqui? Eu sou o Capitão! E você é a Maruja Touga! Fum! O que é que tu tá fazendo aqui no comando aqui? É... Que? Esse Ate vai afundar ou não vai? Não vai! É de mentira! Ele nem tá pegando! Ele tá parado! Esse aqui é o Odo, velho! Eu estou com o Odo! E aquele lá na rua? Na rua? Onde? Tinha um cara ali! Ele se jogou na água! Que? Tá louca, Touga? Não! Tá bebendo água da praia? Ele... Ali! Eu acho que é ele ali! Ali! Acho que ele foi embora! Ele viu assim e falou... Meu Deus, só tem louca aqui! Fum! Meu barco é esse aqui! É realmente... Que? Eu sou o Capitão! Fica naquê! Será que eu subi pra aqui? Eu não subi lá! Aqui, deve ser pra lá! Tum, tum, tum! O que é que você tá fazendo? Cai em água? Então vai! Ai, toca! Que? Eu não vou te falar nada! Você não cai em água! Não! Por quê? Como é que eu vou subir agora? Não sei! Oi! Eu vou te matar! Eu nem consigo sair daí! Beleza! Tchau! Tô indo embora! Não, eu já tô... Ih! Vou ter que me molhar também? Vai! Vem! Então vamos, vamos! Que tem mais coisa pra nós ir! Pega o barquinho lá e traz pra mim aqui! Eu não quero me molhar não! Ah, meu Deus! Para de frescura! Você me tocou na água! Não! Vai! Sai lá! Eu sou o capitão e você não é capitão! É bom! Sai do barquinho! É pra cá, tá? Não é pra ir não! Ah! Sobe nem controlar! Me... Vem, touca! Vai! Pula! Não confio em você não! Vem mais perto! Não, não confio em você não! Não confio em você não! 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 Ah, não queria molhar minha roupa! Filha da mãe! Você vai ver, touca! Vai ter vingança! Já dizia o ditado do vingança no que aprenda a matar homem e veneno! Tá bom! Então por que você se vingou? Você vai morrer envenenado! Ah, então tu fica morrendo envenenado? Ah, mas ele morreu! Faz o que? Nossa! Tá, vem pra cá, touca! Tem uns brinquedos que não é iPhone nesse parque que a gente ia lá! Nosso último dia! Tem lá, ó! Sim! Um carroçal! Ih, eu quero! Quem? Eu gosto de carroçal! Você já foi? Quem sabe disso? Já! Mas cadê os... 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 Tem um carrinho aqui! Onde? Ali! Mas... Só tem um! Só tem um! Por que? Não sei! Uma vez de cada? Não, mas eu não consigo ir nele! Eu também não! Mas cadê os outros? Ah! Não sei! De novo! Esse brinquedo tá falhado! Mas não consigo! Ah, ele complica! Ah, achei que ia dar pra brincar nele! E é o último brinquedo que falta pra gente! Não dá pra ir, ó! Ficou bobo aqui, ó! Será que não consegue quebrar ele? Bater nele e ele vai cair! Isso aí! Falta aqui! É, eu vou! Falta aqui! Pega o carrinho fugitivo! Ele não para! Ah, eu desisto! Isso é realmente mais divertido daqui! Andar no carrinho! Não, eu desisto! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Tá! Tá na hora de nós ir embora daqui! Já tá acabando o dia! Nós temos que ir embora! Porque tem muita coisa pra fazer! Ah! A antecústia tá uma zona no corrido da última vez! Você sabe disso, né? Hum! Nós temos que ir lá ajudar! Mas a senhora deu fogo hoje! Mas nós temos que ir lá arrumar! Vamos embora daqui! Tá na hora! Vai! Chega já esse dia o beijinho baçã! Passou! Tá quase acabando o dia já! Vamos embora! Droga! Hum! Eu acho que nós já tá quase chegando! Eu acho! Tomara! Eu não sei! Onde nós tá bem? Na janela! Nós já tá quase chegando? Não! Sim! Tá perto! Eu acho que a próxima parada é a nossa! Já? É! Sim! Não faz tempo que eu não ando de trem! Vem que eu fico enjoado aqui dentro! Não vai lá pra você! Não vai enjoado! Você pega todo dia? Não pega todo dia não? Não! Não? Nem todo dia! Às vezes eu ia pra faculdade de caminho! Não tô! Não tô! É aqui que nós vai descer? Sim! Tá! Então vamos logo! Vamos logo! Por quê? Vai! Eu vou começar! Tum! Pronto! Vamos! Ai! Vamos embora logo! Que o Ashimura já tá full pistola com nós já! Ele já tá lá! Ah! Nem deve entrar nada! Eu conheço ele! Não tem não! Será que não? É que não sei! É que nós deixamos ele sozinho lá arrumando tudo! Depois daquela treta que deu lá no... No Teiku! Não vai pra mim! Ashimura não ia querer me cortar aqui pra arrumar tudo! É verdade! Eu ia quebrar tudo! Ele gosta do outro jeito dele! É que o Ashimura tem o jeito dele! Ele não gosta muito que mexam nas coisas que ele deixa do jeito dele! Então é melhor nem ajudar dele! Mas é uma pena! Saber que ele é parque lá? Era o último dia dele lá hoje! Sim! Eu não queria ter ficado mais! Ele vai fechar e vai ficar um mês fechado e vai abrir próxima vez! Não sei! Ele fica um mês aberto e um mês fechado! Eu queria ter ficado mais! Hum? Eu queria ter ficado mais! Eu não andei nem no carrossel! Todo mundo sabe que eu ando no carrossel! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Você não tem 10 anos! Ou você tem 10 anos! Eu não tive uma infracionagem muito legal! Você tá me trocando! Vem pra cá! É pra cá! E aí... Não... 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 É! Eu tava seguindo por onde tá chegando! Hum? Eu nem percebi que eu peguei a rua errada! Mas é por aqui! A gente tá quase chegando já! Então o que eu percebi? Eu só tava me imaginando andando naquele carrossel! Irão... Mês que vem, ó! Mês que vem, ó! Mês que vem é você! Você vai no carrossel! Ah! Faz o quê? Mês que vem, né? Volta lá de novo, velho! Faz o quê? Ele vai fechar, né? Tá! Tu vai me levar no carrossel? Vai! Eu vou te levar no parque! Aí você vai no carrossel, velho! Tu vai no carrossel comigo? Vou! 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 Ah! Obrigada! Mas carrossel é uma chata! Não é! Por que não? Você não fala mal de carrossel! E eu, hein? A mesma pessoa que vejo que gosta de carrossel! Eu gosto! Aí eu falando isso, eu tinha que ir na biblioteca! Tinha que ir junto comigo! Eu vou! Eu tenho que pegar novos livros! Não vai dar! Você vai? Você vai? Não! Eu tenho que passar também na faculdade! Pra ver! Faz quase um mês que eu não volto! Ih! Eu acho que eu já respondei! Realmente! Você também acha? Mas eu trinquei! Eu podia! Sei lá! Ih! Olha lá! Tá tudo novo! Ah! Sim! Oxe! Tá mais bonitinho! Eu falei! Ué! Já sumiu já! Ih! A Riname deixou o livro dela aqui! Ele deve ter que comprar alguma coisa! Verdade! Ele deve ter ido com a Riname comprar alguma coisa pra café que tem queijado! Acho que ele foi comprar a mesa! Tá vendo? A mesa aqui no truque! Acho que ele foi comprar uma mesa! Também pode ter quebrado uma das cafeteiras novas! É! É! Essa é descompreendente! Mas! Parando pra pensar aqui! Aquela Oguiri lá! Tá! O que que nem Oguiri? Por que que o Jason tava atrás da Rise? A Rise é que causou uns probleminhas por aí! Não é à toa que ela mudou para o nosso distrito! São uns probleminhas! Ah! Mas! Por que não falaram pra ele logo que a Rise morreu? Porque ele ia surtar completamente! E ele tava sentindo o cheiro dela! É! Mas como assim? Se ela tá morta! Lembra quando você me falou que tu ouviu uma voz de mulher na tua cabeça falando contigo? Aham! Aham! Lembra! 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 Ela tá viva dentro dos distritos! E é por isso que ele sentiu o cheiro dela! Calma aí! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Por isso mesmo que eu pedi pra você se esconder! Se ele tá atrás da Rise! Ele vai te pegar! Meu Deus! E o que que a Rise faz? Por isso que eu e o Yoshimura tentamos esconder aquele dia! E o Yoshimura queria me contar umas coisas! Mas ele acabou não me contando alguma coisa sobre o porquê que eu me transformar em Go! Eu fiquei muito curioso pra saber! Mas aí na hora que ele foi contar meio que aconteceu aquele avaraz todo! E meio que não deu pra ele me falar! Você tem ideia do porquê que eu me transformar em Go? Será que... Tenho! Na verdade eu tenho! Me conta então! Porque não faz sentido! Tipo... Podia ser qualquer outra pessoa! Por que eu? Porque... Por que a Rise? Como é que eu posso te explicar? Sabe no dia que teve o acidente? Sim! Foi muito estranho! Porque tu tava com a Rise, certo? Sim! Pra mim eu tava... Eu morri naquele dia pra mim! Então... Fizeram um transplante e botaram um órgão dela dentro do teu corpo! Já que ela tava morta! Sim! Mas... E é por isso que tu se tornou um Go! Mas por que fizeram isso comigo? Entende? Isso que lhe importa! Porque foi a única forma que eles acharam pra tu sobreviver! Ah! Deve ter outra coisa! Não é possível! Podia ser qualquer outra pessoa! Sabe? Ele ia me falar alguma coisa sobre esse cientista aí! Que ele comentou uma coisa sobre que eu fui algo de experimento! Que tem mais gols que assim! Sim! E eu não sei quem são! E essa Alguiri? Tu vai... Tu vai ver! Alguiri! Ela pode voltar, né? Mas será que esse tal de Jason, ele vai voltar? Cadê a Rise? Canegui, corre! Correr pra onde? Toca! Você tem um cheiro muito peculiar! A Rise, ela não tá aqui não! Tá! Eu sinto o cheiro dela! Que estranho! O que você quer? Parece que ele vem de você! Então, é... A Rise tá morta! Você vem comigo! Não! Eu não vou com você não! Você vem sim! Não! Eu vou fazer com você o tudo que fizeram comigo! Se o imprestável for pegar meus brinquedinhos! Então, Canegui! Quanto é mil menos sete? Canegui! Ah não, cara! Não, de novo não! Para comigo! O seu cheiro é um delicioso! Cara, eu já disse! Eu não sou a Rise! Deixa eu ir embora! Eu sinto o cheiro dela em você! Não! Não aguento mais, cara! Não vou deixar! Essa dor é horrível! Eu vou fazer com você tudo que me fizeram passar! Cara, mas eu... Eu não fiz nada pra você! O que que eu fiz pra você? Eu sou estudante! Não você! Mas você me faz me lembrar uma pessoa! Você já disse que eu não sou ela! Eu vou te contar o que aconteceu! Eu vou te contar! Eu... Eu conheci ela! Aí ela morreu! E eu acordei assim! Eu não sou ela! Que estranho! Eu sinto a presença dela aqui! Você já disse que eu não sou ela! Dá pra você me soltar? Para! Cara, eu quero ficar me torturando! Eu já não aguento mais meus dedos! Minhas unhas! Isso não é nada! Você é um gol! Um projeto de gol! Eu já passei por coisa pior! Mas por que você tem que fazer isso comigo? Porque eu não aguento mais! Ai! O tanto de coisa horrível que já fizeram comigo! Agora eu faço isso com qualquer um que me dê na telha! Principalmente com pessoas com quem eu não gosto! Principalmente com você! Que me lembra aquela... Aquela... Eu não aguento mais! Esse cheiro que vem de você e que exala do seu corpo! Para, cara! Eu vou acabar morrendo assim! Não! Essa é a graça de torturar gols! Eles nunca morrem! Você é louco! Eu sei! Meus amigos vão me salvar! Você vai ver! Meus amigos nunca encontrarão você aqui! Nunca! Não! Eu sei que a touca vai me achar! Ah! Eles nunca deixarão ela passar! A Ogiri é maior que todos vocês! Que sincione! Mas só para com isso! Você já não cansou? Não! Eu quero sangue! Eu quero mais seu sangue! Mais! E mais! E mais! Por que se faz isso, cara? O que fizeram tanto com você? Por que você tem que fazer isso comigo? Eu não tenho nada a ver com isso! Eu também não tinha nada a ver com isso! Quando me prenderam! Arrancaram meus dedos! Quebaram minhas pernas! Todos os meus membros! E ficaram vendo eu me recuperar aos poucos! Por que você acha que meu cabelo é branco desse jeito? As torturas! O sofrimento! Ai! Eu não vou passar por tudo aquilo sozinho! Você perdeu a consciência! Você perdeu a insanidade! Isso é engraçado! Você nunca vai me soltar daqui? Enquanto você estiver respirando! Nunca! Ai, cara! Você vai pagar caro ainda! Eu tenho certeza que meus amigos da Anteco vão vir! E vão acabar com você! Aqueles vendedores de café! Não vou fazer nada contra mim e a minha organização! Como eu disse! A Alguiri é maior! E mais forte! Eu nem sei por que eu sou um gol! Você devia me entender! Eu caí assim nesse mundo! De um dia pro outro! E eu tenho que pagar a conta do que a Rise fez com você no passado? Isso não é certo! Você acha que eu pedi para fazerem isso comigo? Você acha que eu pedi para nascer como um gol? Eu apenas aceitei a minha real natureza! Eu não quero aceitar a minha real natureza! Aceite! É melhor assim! O poder! A fome! Todo aquele sangue! É a melhor sensação que existe nesse mundo! Nesse podre mundo! Cara! Eu não aguento mais! Aguente! Não! Você dá conta? Não! Eu não sinto mais o dedo! Eu não sinto minhas pernas! Você vai sentir daqui a pouco! Essa é a graça! Será que quando eu morrer eu vou conseguir ver minha mãe então? Me mata logo! Você não vai morrer, cara! Nem se eu quisesse! Por que você odeia tanto a Rise? O que ela fez para você, cara? E por que descontar em mim? Você é a única coisa que resta daquela... Daquela mulher desprezível e patética! Mas o que ela tanto fez para você? Mas o que ela tanto fez para você? Para você querer me torturar tanto assim? Aquela miserável sempre me atrapalhava nos meus planos! Sempre aparecia em horas importunas! Tá, mas e agora o que tem eu a ver com isso? Só me responda mais uma coisa! Quanto é mil menos sete? Ah não, de novo não! Novecentos... Novecentos... E noventa e três! E o Chimbur, é sério? Eu não sei mais o que a gente faz! Eu vou atrás dele nem que seja sozinha! Eu tô preocupada! Já fazem dias que ele não aparece! E o Jason levou a ele! Nas uma hora dessas ele pode estar morto já! Calma! É o Canegui! Ele não sabe se defender! Mas calma! Você tem que tomar cuidado! Porque agora não é só a CCG que tá atrás dele! A Alguiri também tá atrás dele! Então a Alguiri ela tem um exército muito maior do que o Tekko! Então você precisa de muita gente! E ainda vai ser pouco ainda! Você tem que tomar cuidado com isso! Você tem que pensar um pouco mais! Antes de atacar assim! Sempre pensar! Se você sozinha não vai conseguir ir lá! A gente tem que dar um jeito! Não! Mas calma! A gente tem que pensar! A gente tem que pensar! Não pode ser assim! Ele pode estar morto! Não! Eu acho que eles não fariam isso com o Paniki! Pensa por exemplo! Pensa na Hiname! Como é que seria pra Hiname perder mais uma pessoa? Ela já perdeu o pai e a mãe! Nossa! Seria bem difícil! Mas a gente tem que... Então! Calma! Mas e se ele tiver morto aí você vai lá sozinha e você morre também! Eu não vou morrer! Não! Você tem que tomar cuidado! Não é assim! Eles tem quantidade! A gente tem que tomar cuidado! Eu tô desesperado! Eu tô desesperado hoje no mundo! Ah! Eu também! Mas a gente tem que pensar! A gente tem que ter cautela! Tenta reunir todo mundo da Anteico pra ir junto com você! Mas a gente tem que fazer um plano! Alguma coisa do tipo! A gente não pode ir assim! Sozinho! Tá! Eu vou tentar procurar o máximo de pessoas que eu conseguir! Vamos começar! Você se diverte fazendo isso? Ai! Você nunca vai parar com isso que eu tô falando! Você vai se arrepender por causa disso! Sua regeneração é ótima! Dá pra te torturar mais! Para com isso, pelo amor de Deus, cara! Já não cansou? Nunca! Eu não aguento mais de ver minhas unhas! Meus dedos! Meus ossos sendo quebrados! Minhas unhas sendo arrancadas! Você vai se acostumar! Com o tempo a dor passa! Não! Não passa! Todo dia! Todo dia! Todo dia! Todo dia! Todo dia! Todo dia! É a mesma coisa! Eu sofri por meses! Meses! E você já me viu reclamando? Nunca! Você tem que aprender a conviver com a dor! É isso que quer dizer ser um gol! Não! 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 Eu não quero ser um gol! Eu não quero! Você vai! Você é! Coma! Não! 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 Eu não quero isso! Eu nunca comi uma carne morada! Nunca vou! Cara! Vai atrás a Ryzen! Você vai com mim! Vai procurar ela! Deixa eu entrar! É você! Eu sinto ela! Eu sinto ela dentro de você! Ela deve estar morta! Ela deve estar em algum outro lugar! Eu já falei! Foi um acidente! Eu estava... Ela me matou! E caí um troço em cima dela! Não sei! E eu acordei no hospital! E agora eu estou aqui! E agora vocês estão me confundindo com ela! Eu sinto a presença dela aqui com você! Eu sinto! Eu não estou doido! Não! Você está maluco! Cara! Eu não aguento mais! Eu não estou maluco! Você está... Eu estou falando! Anteiku! Ela vai vir e salvar! A toa que ela já deve estar vindo! Aquela menina não vai valer nada contra mim! Então... Com o soco que eu a derrubei! Mas deve ter outras pessoas fortes! Por que você não vai atrás do gol de um olho só? Deixa eu ir em paz! Você é um gol de um olho só! Você! Por que isso? Você é meu, Kaneki! Você é meu! Meu! Seu cheiro é muito peculiar! Ela pode... Eu... Deve ser porque eu tenho órgãos dela dentro de mim! Eu acho que é isso! Alguma coisa assim que aquele... O Shimura me falou! Não! São só os órgãos! Eu consigo sentir a presença dela! Aquela infeliz! Você vai me matar desse jeito! Não! Eu não vou te matar! Você gosta tanto de me torturar assim! Eu adoro! Agora você vai me matar, é! Finalmente! Vai, meu amigo! Como eu já falei! Você não vai morrer! Ainda não! Então por que você tá com a sua cagune? Senão que você vai me matar! Não! Vou atrar pra você! Esse é meu verdadeiro poder! Eu poderia me matar facilmente! Mas eu não quero! Não agora! Não nesse lugar! Isso não acaba logo com isso! Eu já não aguento mais de todos os dias! Todos os dias! Todos os dias! Ficar sofrendo aqui! Você vai sobreviver! Eu já sobrevi isso por meses! E eu não estou vivo! Todo dia você fica pegando aquele alicate! Fica amassando! Fica arrancando! Meus dedos! Fizeram pior comigo! Fizeram pior! Pior! Você é insano! Eu já estou ficando tonto de novo! Ah, eu também! Mais! 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 E mais! Cada vez mais! Mais! Quero mais! Mais! Eu duvido! Mais! Eu tenho certeza! Que a Anteiku vai aparecer! E você vai estar ferrado! Ela nunca vai te achar! Nunca vai te achar! Vai! Eu confio no meus amigos! Você vai ficar melhor! Pra onde? Um lugar mais apropriado! Mudido! Não! Você vai descobrir quando a gente chegar! Toma! Aonde que eu estou? Que cheiro maravilhoso! Me lembra... Ryze? Pelo visto eu morri! Ryze, é você? Você não sabe nada sobre mim! Se você soubesse alguma coisa! Você não sabe nada! 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 Sobre mim! Você não sabe nem um pouco o que eu passei! Você me transformou nisso! Por que você não me matou? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Você me enganou! Vai querer ser igual a ela? Você não quer proteger seus amigos? Acha que com seu poder você vai conseguir? Eu quero! Eu quero muito! Mas eu tenho medo! O que eu faço? O que eu faço? Ryze? Me aceita, Kaneki! Aceite o meu poder! Que estranho, cara! Parece que eu conversei com a Ryze, ela me fez uma proposta e eu aceitei meu lado gol! Que se dane, eu tinha que aceitar mesmo! Essa é a minha nova realidade! E... Onde eu tô? O lugar é esse! Kaneki! Ah, pelo jeito ele voltou! Gostou do meu novo lugar! O lugar é esse, Jason! O lugar onde seus amigos tanteigam nunca irão te encontrar! Tenho certeza! Tenho certeza! Mas... Tante-se! Eu não preciso deles também, mas... Você vai precisar! Ah, eu não aguento mais! Kaneki! Deixa eu te devorar! Tente, Jason! Você não disse pra mim que eu tinha que aceitar o meu lado gol? E você tava certo! Realmente, Ryze está dentro de mim! Sabia! Vai lá, Ryze, Jason! Faça o seu show! Se puder, é claro! Ah, tem que vir! Vem aqui, Kaneki! Vem até mim! Vem! Vem! Eu tenho que te agradecer também, Jason! Por quê? Porque você... Que me tornou isso! Não interessa! Me dá Ryze! Como que eu vou te dar Ryze se ela está dentro de mim, Jason? E eu e ela somos um só, agora! Vou te devorar! Venha! Venha! Eu vou te devorar! Vou te matar! Se você conseguir, eu deixo você me devorar! É claro! Se conseguir! Você é intrigante, Kaneki! Realmente, ela está dentro de você! Você despertou algo em mim! E agora? Talvez você vai pagar um pouco caro com isso! Quem será que vai morrer primeiro? Eu? Ou o famoso Jason? Eu nunca vou ser derrotado por um gol como você! Tão insignificante! Venha! É só esse o seu poder, Jason? Não é nem verdade! Você não é digno de ver meu verdadeiro poder! Interessante! Mas eu acho que... Agora é a minha vez! Não? Então você quer brincar? É! Já deu o seu show? Pode vir! Vamos! É só isso que você tem, Jason? Venha! Venha! Você acha que com isso pode matar a Ryze? Você acha que pode me matar? Pode matar! Vou! Vou sim! Venha até mim! Kaneki! O seu poder, Jason! Cadê? Cadê? Jason! Venha! Cadê o seu poder, Jason? É só isso que você tem? Carapoca! Interessante! Não tem mais nada pra me mostrar, não? Porque... Como eu disse, agora vai ser a minha vez! Eu vou te matar! Vou! Vou te matar, Kaneki! Venha até mim! Se você conseguir me derrotar, você vai me derrotar, eu vou te matar, eu vou te devorar! Se você conseguir me derrotar, talvez possa-se me devorar, mas... Jason! Vário! Vário contra mim! Vamos lá, Jason! Quanto que é mil menos sete? Me responda, Jason! Quanto que é mil menos sete? Novecentos e... Novecentos e oitenta... Novecentos e... Noventa e três... Me responda outra coisa, Jason! Qual que é o gosto... De uma carne de... Gol!